Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a oitava reunião extraordinária da Câmara de Vereadores do ano de 2021. Vereador licenciado, vereador Bruno César Fállia, assuma em seu lugar, vereador Felipe Esposito Cordeiro, a quem queremos dar as boas-vindas, ao Felipe que já esteve em outro momento aí na casa, seja bem-vindo, queremos desejar um bom trabalho, cumprimentar a todos que acompanham, em especial o grupo representando aí, o grupo carnavalesco Santa Cruz, que acompanha aí a votação de projetos, enfim, a toda a comunidade. E nós temos então hoje essa convocação extraordinária, feita pelo Executivo Municipal, e que os projetos todos já foram distribuídos na segunda-feira a todos os vereadores, então o período extraordinário é um período onde todos os vereadores, de forma igual, têm até 10 minutos para seu pronunciamento sobre a ordem do dia, além das comunicações de liderança e liderança de partido. Portanto, está então em discussão a ordem do dia. Queremos cumprimentar o coordenador da Criskin Fest, o senhor Vitor Camens, queremos parabenizar pelo seu trabalho, Vitor, nós que acompanhamos, tivemos aí no desfile da Criskin Fest, já tivemos no parque, está muito bonito, enfim. Quando estamos voltando aí de um período de pandemia forte, nós vemos aí um novo normal e as pessoas saindo de casa e um parque muito bem arrumado, a casa do Papai Noel, a cidade está enfeitada, as praças, enfim. Esse ano também a Criskin Fest foi levada para os nossos bairros, queremos cumprimentar por essa iniciativa, dar sempre qual você é o coordenador. e dizer que é dessa forma que se integra num momento de que saímos de uma grande dificuldade de pandemia, né, a Criskin Fest talvez está sendo a grande oportunidade de novo das pessoas estarem juntas, confraternizando claramente com cuidado, né, ainda, né, mas é um momento importante, queremos parabenizar, leve também o nosso reconhecimento à sua entidade a sempre, que é sempre parceira do município e a Câmara aqui também tem sido sempre parceira na questão de votação de projetos, contem sempre com esse poder legislativo, né, tenho certeza que estará sempre apoiando iniciativas e parcerias. E o Vitor, inclusive, combinou conosco no dia de ontem e quer fazer uma surpresa aí, aqui, então nós vamos dar um momento de liberdade para que ele faça uma apresentação da banda Munique, o Zé Gotinha, né, que vieram aí fazer uma rápida apresentação. A Música A Música Amém. 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 Quer dar uma palavrinha? Quer dar uma palavrinha? Presidente, bem rapidinho e colegas e vereadores que representam a nossa comunidade. Muito obrigado pelo espaço, por todo o apoio que nos deram durante a Criskin Fest. E que essa parceria sempre, município e Câmara de Vereadores perdurem por muitos e muitos anos, que ela é muito forte. Um Feliz Natal a todos. Obrigado a Banda Munique. Um Feliz Natal a todos e boas festas. Muito obrigado ao Vitor, que eu tinha colocado inclusive para ele, dar uma palavrinha. Não queria, mas que bom. Dado o recado, nós queremos agradecer novamente, Vitor, por esse trabalho. A Banda Munique. Que bom, né? Os nossos músicos poderem voltar a tocar depois de tanto tempo. Talvez uma das classes que mais sofreu com a pandemia, né? Que alegria ver vocês. E certamente nos encontraremos aí nas festividades aí adiante. Tá? Muito obrigado à Banda, a todos que se fizeram presente aí. Muito obrigado por essa linda homenagem. E homenagear aí os aniversariantes de ontem, os aniversariantes do mês, né? Enfim, que bom. Muito obrigado. Esse é o espírito de alegria natalino. Um bom Natal a todos vocês também. E nós prosseguimos então com a nossa reunião extraordinária, né? Conforme colocado, cada vereador tem um espaço de dez minutos, né? Para o seu pronunciamento em relação aos projetos, além das comunicações. Nós queremos cumprimentar nosso amigo Ronaldo, da Rádio Gazeta, né? Que muito tempo também não pode comparecer, aí está de novo. Vejo o Zé aí também, amigão nosso. Enfim, a todos da imprensa, o Renato Tyson aí. Vi há pouco também, né? Uma pessoa conhecida, né? E um dos mais antigos servidores, né? Que já presteu um grande serviço, foi secretário municipal, enfim. Nos honra com sua presença. Cumprimentar também os funcionários da casa, assessores que acompanham, os colegas vereadores e vereadoras. E, então, vamos dar início, então, a essa sessão extraordinária. Então, começando diretamente, colocando em discussão a ordem do dia. Com a palavra, vereador Felipe, para o seu pronunciamento, então, na ordem do dia. Boa tarde. Posso? Muito boa tarde a todos... Perdão. Muito boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, colegas vereadores. Boa tarde a todos os santacruzenses que nos acompanham, tanto presencialmente, quanto pela internet. Bom, primeiramente, eu gostaria de aplaudir a iniciativa da criação do Fundo Municipal de Pavimentação, que vai ser votada hoje. O município do Porto de Santa Cruz do Sul não pode permitir que, em pleno 2021, ainda existam ruas sem pavimentação. Então, eu acredito que esse fundo vai contribuir bastante com a transformação que a nossa cidade merece e precisa. Espero muito que, enfim, sejam pavimentadas as ruas Florador Neles, Hugo Natal Zucati, Guarda de Deus, Corredor Overbeck. E uma coisa que eu queria pontuar é que o projeto, ele fala apenas em pavimentação dos bairros. O curioso é que a redação do projeto não cita pavimentação do interior. É lamentável que, até hoje, muitas das principais vias das zonas rurais, que, por exemplo, levam até Alto Paredão, São Martinho, São José da Reserva, são feitas de estrada de chão, fazendo com que os nossos produtores, além de morar longe, dificulta ainda mais chegar até lá. Além de vários quilômetros percorridos, a gente tem que percorrer em vias deploráveis. Então, dificulta o escoamento da produção, dificulta a evacuação em caso de alguma emergência, de alguma contingência médica, e sem contar na deterioração dos veículos que eles possuem. Assim, o interior não pode ficar isolado. Vereador, Felipe, só permite uma parte? Claro. O artigo 2º, na verdade, ele fala em pavimentação de vias públicas. Sim. Vias públicas municipais. Sim. Talvez na justificativa está alguma situação, mas o projeto em si lhe permite... Sim, sim, sim. Sim, sim. É que a palavra interior não foi, não está em momento algum escrito. Mas via pública está... Sim, sim. Eu só queria chamar a atenção mesmo para o interior para dar esse protagonismo para eles. Obrigado pela intervenção, Sr. Henrique Hermano. Então, assim, a gente tem que integrar cada vez mais o nosso interior com a cidade. E a integração passa, sim, por uma pavimentação. Bom, e para finalizar, eu queria chamar a atenção para um caso gravíssimo, que afeta não só os santacruzenses, mas também todos os gaúchos e todos os brasileiros. É o caso da Seitec. É uma empresa pública que fica sediada em Porto Alegre e projeta, fabrica e comercializa semicondutores. É a única empresa da América Latina capaz de produzir chips no silício. Tem um papel estratégico importantíssimo no desenvolvimento da indústria de microeletrônica. E no momento onde o mundo atravessa uma crise global de semicondutores, o governo federal liquidou a empresa. Mas, felizmente, o Tribunal de Contos da União suspendeu o processo. Apesar disso, o processo, mesmo interrompido, gerou sérios prejuízos à empresa, que teve que suspender diversos contratos, diversas atividades. Mas, queria frisar aqui que o processo ainda é reversível. Ainda podemos ter, sim, a nossa empresa de semicondutores. Então, nesse momento, eu faço um apelo para que a liquidação seja interrompida totalmente e que a CITEC volte, sim, a ser reestruturada o quanto antes. É impressionante como o governo federal pode ser tão contrário ao desenvolvimento nacional. Como podem ser tão entreguistas? Mas, o que esperar desse palhaço, desse servandija da República, que presta continência à bandeira americana, enquanto destrói a ciência, desmantela a nossa indústria? O doutor Enés teria vergonha, teria nojo desse cidadão. Presidente. Até quando... Presidente. Até quando os... Ordem do dia. É comunicação de liderança. Já vou concluir, vereador. Vossa excelência pode usar a comunicação de liderança. Sim, foi justamente isso que eu solicitei. No início, nós deixamos na hora do dia porque era sobre os projetos. Tudo bem, tem 20 segundos e a gente vai... Vou concluir. Não, pode concluir com tranquilidade. Tá. Então, eu queria levantar... Vou lhe conceder o espaço de comunicação integral. Sim, obrigado. Eu queria levantar essa bandeira de... Até quando que os governantes vão ter esse complexo de vira-lata? A gente só serve para produzir tabaco? Sim, é muito importante o tabaco. Mas por que não também produzir indústria de ponta, semicondutores? Até quando vamos seguir chutando a escada que nos levaria ao progresso, ao desenvolvimento enquanto nação? A CEITEC é um orgulho para o Rio Grande do Sul. É um orgulho para todos os gaúchos. A CEITEC é estratégica. A CEITEC é um importante pilar para a soberania nacional. Muito obrigado, Sr. Presidente. Continua em discussão a hora do dia. O vereador Rodrigo Rabotsky. Sr. Presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, a comunidade que nos acompanha aqui presencial e também a comunidade que nos acompanha pelos meios de comunicação, servidores. Uma saudação especial também ao Vitor Kaminski, que abrilhantou a nossa tarde também com a apresentação no início dessa sessão. Sr. Presidente, inicio minha fala referente aos projetos que vão à votação, que estão em discussão na tarde de hoje em reunião extraordinária. Importantes projetos e que merecem ser referenciados nessa tribuna. Temos hoje autorizações de contratações de professores, técnicos e enfermagem. Temos aqui desafetação também de imóveis, a exemplo de linha Vitorino Monteiro. E também temos aqui a cedência de uso de imóvel em linha Santa Cruz. Projetos importantes, mas que eu vou me ater aqui a destacar os que mais eu entendo impactantes na nossa comunidade. Também temos aqui a cedência de uso do ginásio de esportes lá de Rio Pardinho ao CPM. E aí nós temos que destacar a importância desse envolvimento comunitário dos pais, dos adolescentes, das crianças que estão lá na comunidade e que querem assumir a responsabilidade desse ginásio. Eu acho bastante positivo. Assim como nós temos a cedência, o projeto de lei 251, a renovação, na verdade, da cedência do ginásio de esportes de linha Pinheiral à Associação Esportiva e Recreativa Pinheiral. E aqui eu quero destacar o trabalho voluntário da diretoria e que novamente solicitou a renovação desse termo. E ficamos felizes com esse projeto na votação de hoje, para que a segurança jurídica, para que a associação possa dar sequência às suas atividades esportivas lá na comunidade. Temos também aqui outras contratações, inclusive agentes de combate a endemias. E destacar também a desafetação de um imóvel para o Hospital Ananeri. Então, o hospital que vem crescendo, um hospital importante na nossa cidade e que vai ter mais um pedaço diário para poder melhor atender a nossa comunidade. Quero fazer uma referência ao projeto 256E, que abre crédito especial de quase 3 milhões de reais para custear despesas da Secretaria da Saúde. E aqui nós temos que destacar que 2 milhões são lá para o Hospital Monte Alverne e quase 1 milhão para ampliação e melhorias no PA, no Pronto Atendimento do Hospital Santa Cruz. Quero destacar que esses recursos são oriundos da economia dessa casa, presidente. Então, quero enaltecer o trabalho de Vossa Excelência em conjunto com todos os vereadores. E é importante destacar que esses 3 milhões têm a participação da Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Sul. Isso também deve ser enaltecido aqui aos colegas que, de forma conjunta, trabalham para essa casa trabalhar de forma eficiente e com economia. Quero destacar também o projeto de lei 257E, que abre créditos especiais na monta de 350 mil reais, também para custear despesas da Secretaria da Saúde. E esse valor é parte de uma emenda do deputado Marcelo Moraes de 1 milhão de reais, que eu consultei anteriormente também, que eram, lá atrás na sua origem, destinados para vacinação. Mas, tendo em vista que a vacinação se avançou, o governo federal, o governo municipal, muito eficiente, esse recurso agora vai poder ser utilizado para custeio na saúde pública. Então, aqui, enaltecer esses 350 mil reais, que têm sua origem lá na emenda do deputado federal Marcelo Moraes. Projeto de lei 258E, que abre crédito adicional de mais de 4 milhões de reais para educação. E aqui, muito reflexo do novo Fundeb, ou melhor, aqui é Distrito Industrial, o Fundeb é quase 8 milhões de reais. Então, educação sendo bem atendida com recursos que o Fundeb está disponibilizando também para o município. E o projeto 258 trata do Distrito Industrial 2, 4 milhões para essa finalidade. E, muito bem vista essa necessidade, Santa Cruz do Sul precisa ter áreas para incentivo à indústria, incentivo ao emprego. E eu acho muito importante essa iniciativa aqui de destinar recursos para a gente falar de Distrito Industrial 2. Então, enaltecer esse projeto de 4 milhões de reais, assim como o da educação de quase 8 milhões de reais. Só nesses dois projetos nós estamos abrindo créditos aqui na monta de 12 milhões de reais. Destacar também o projeto de lei 260E, que cria o Fundo Municipal de Pavimentação, bastante defendido aqui pelo presidente da Câmara. Um projeto importantíssimo, porque nós vamos chegar em algum momento, vereador Hilário, a 100% das ruas pavimentadas, e aqui eu quero de novo fazer justiça a uma lei do vereador Carlão, que modificou lá atrás a lei dos loteamentos, e que os loteamentos novos já precisam estar pavimentados. Então, a partir daí, a gente vislumbra uma possibilidade futura, pode demorar um pouco, a gente sabe disso, é muito recurso envolvido, mas em algum momento nós vamos chegar a 100% das ruas da cidade pavimentadas. E esse projeto, que cria o Fundo Municipal da Pavimentação, vem a se somar a esse esforço para ter recursos diretamente pautados nessa temática. Destacar que realmente o projeto fala prioritariamente a bairros, mas nós temos que chamar a atenção, sim, da necessidade da nossa zona rural, regiões que vêm crescendo e necessitam também de pavimentação. Tenho certeza que o projeto contemple, mas aqui tem a palavra prioritariamente. A gente entende que o bairro tem mais casas, tem mais moradores, e por isso que consta essa palavra prioritária para esses bairros. Também temos aqui o projeto que cria o programa de incentivo à implantação de cisternas no meio rural. Por mais de uma oportunidade, falamos aqui de agricultura, tivemos audiência pública para falar sobre orçamento, destacamos também a questão da agricultura e da necessidade de falarmos desse assunto. Então, eu quero parabenizar o município, porque a implantação de cisternas no meio rural vem de forma muito importante, no momento que a gente vive em uma seca de novo. Futuramente, a gente vê previsões de menos chuva, e se o nosso agricultor não estiver dentro desse contexto e preocupado com esse tema, a gente vai sofrer danos na agricultura ainda maiores. Então, aqui o município busca subsidiar o reservatório para a instalação de cisternas aos agricultores. Então, estendendo o braço para aqueles que produzem, que mantêm e trabalham para que o PIB do Brasil, não caia, para que ele cresça. A nossa agricultura que é pungente e motivo de orgulho para todos nós, em específico também aqui na nossa cidade de Santa Cruz do Sul. Temos outro projeto importante aqui, de destinação de créditos especiais de R$ 50 mil para a SPED, e aqui, vereador Kleber, para a execução do projeto Basquete em Cadeiras de Rodas. Esse dia você me mostrou um videozinho, eu estou jogando lá com os atletas, quero te parabenizar por isso. E aqui nós estamos abrindo créditos para um auxílio pelo município de R$ 50 mil, para fomentar esse esporte tão bonito, tão importante para esses atletas e para as SPED também. E já finalizando, senhor presidente, temos um projeto que autoriza o repasse de R$ 150 mil para a Associação das Entidades Recreativas, Culturais, Beneficentes e Carnavalescas de Santa Cruz. Acredito que muitos aqui presentes estão acompanhando a votação desse projeto. Acredito que é um momento de retomada, nós já viemos aqui votar projetos que envolvam Natal, que envolveram também a Oktoberfest. Acho que é justo também pensarmos em dar essa segurança para que o Carnaval aconteça. claro que sempre respeitando e querendo todo esse cuidado com o Covid-19. Temos aqui um projeto de maior relevância, que vai à votação também na tarde de hoje, não noite, que é o nosso orçamento, né? Projeto de Lei 266E 2021, que orça a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2022. Então, destacar que nós temos uma receita prevista municipal de R$ 684 milhões. E dentre esses recursos, nós temos diversos investimentos, assim como as despesas correntes do município. E destacar que esse recurso, essa receita prevista, é muito do trabalho do cidadão, do empreendedor, que faz essa cidade girar, que faz acontecer, que gera emprego, que gera renda e faz com que também o município tenha essa capacidade orçamentária de oferecer serviços públicos, políticas públicas e, acima de tudo, arcar com seus compromissos com os funcionários que trabalham nesse município. Então, hoje, muitos projetos aqui de grande importância, relevância, são mais de 20 projetos que tramitam nessa casa em reunião extraordinária. Poderíamos ficar falando mais 10 minutos, mas agradeço de antemão e seriam essas minhas considerações, senhor presidente. Continua em discussão a área do dia. Vereador Luizinho Ruas. Vereador Luizinho Ruizinho 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 Ruizinho. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, colegas vereadores, vereadoras. Boa tarde, Santa Cruz do Sul, meu bairro Faxinal Menino de Deus, minha terra, meu chão, onde eu nasci e me criei, a imprensa e toda a nossa comunidade de Santa Cruz do Sul. Sr. Presidente, nossa última reunião do ano, e que coisas boas esse ano, tanto para o governo como nós aqui, colegas vereadores, que acabei de citar aqui nessa tribuna. Mas quero destacar esse projeto de lei 268 de 2021, que cria o Fundo Municipal da Pavimentação. E nós aqui, eu sempre falo aqui nessa casa, que com toda humildade, três mandatos aqui nessa casa, eu ainda tenho que aprender muito, e a gente não aprende tudo, mas o que mais me trouxe nesses três mandatos meus aqui nessa casa, e eu me lembro muito, senhor presidente, colega vereadores, essa casa cheia de muitos bairros aqui, pedindo socorro de pavimentação. E nós, vereadores, sempre lutando para o povo, para os bairros. E eu me lembro que o bairro Esmeralda, ali a Petrópolis, muitos deles vinham aqui, muita gente aqui, lutando e brigando, para que conseguisse pavimentação. E aqui está a nossa oportunidade, meu povo, meus colegas vereadores, de os nossos bairros de Santa Cruz do Sul serem contemplados. Nós temos mais de 200 ruas para ser pavimentada através de pavimentação com parcerias. E eu quero ter um orgulho muito grande aqui nessa casa, de dizer que eu e meu colega Lissério conseguimos quase um milhão do nosso deputado da lei para pavimentar algumas ruas dessas. Que algumas ruas dessas, com certeza, vai entrar esse dinheiro dessas emendas dos nossos deputados para ajudar nessas 200 ruas. Que já foi escolhida pelo vereador e também pela nossa prefeita. E quero agradecer todos os deputados de cada vereador aqui nessa casa, que foi um ano muito importante para trazer emendas para Santa Cruz do Sul. Então, senhor presidente, mais uma vez agradecer o governo, o Eustor, a prefeita, junto com nós vereadores, um ano muito bom. E com certeza a comunidade vai agradecer muito que essas ruas sejam pavimentadas até, se Deus quiser, quem sabe até antes do governo, os quatro anos. mas tenho também, senhor presidente e colegas vereadores, eu sempre lutei nessa tribuna pela saúde e educação. Trago sempre lá do meu partido quando era o PDT, fui PTB e hoje estou no PSD sempre levantando essa bandeira. Dois projetos importantes, dois investimentos de crédito muito importantes para a saúde e para a educação. Também quero aqui agradecer a presença do Cristiano da Imperatriz do Sol. Falo com muito orgulho que é presidente da escola Imperatriz do Sol, que foi várias vezes campeão, participei dessa escola já do meu bairro Faxinal Menino de Deus. Também agradeço o presidente das escolas, a entidade Carnavalesco que está aqui presente e deve ter mais alguns presidentes algumas pessoas representando junto aqui que estou vendo as meninas e os rapazes ali. Quero agradecer também o Ronaldo, seja bem-vindo da imprensa, da Gazeta aqui conosco. Mas quero dizer, senhor presidente, que esse repasse de 150 mil é importante para essas entidades que a nossa prefeita viu com muito carinho. Eu tenho a certeza que ela vai criar um repasse muito importante e eu tenho a certeza, presidente, que vai ter muito bem repassado para essas escolas de Santa Cruz. Que pena que nós não vamos ter esse ano, né, escola representando na nossa avenida. Mas está representado em cada coração de cada presidente de vocês, que eu sei o quanto é a luta, porque eu fui presidente da Associação de Moradores por 15 anos e a gente sabe o quanto é essa caminhada. É a mesma coisa, a luta, ano por ano, a gente nunca para. Então, parabéns para vocês, aproveite bem esse dinheiro para essas cinco escolas aqui. senhor presidente, muito obrigado. Eu peço ao vice-presidente vereador Lissério para assumir os trabalhos da casa para o pronunciamento da presidência. Com a palavra o vereador e presidente Hilário Keller. Senhor presidente, Lissério Agnes, que comanda a casa nesse momento, colegas vereadores e vereadoras, distinta comunidade já nominada, imprensa, que acompanha essa sessão extraordinária. Todo mundo sabe que o presidente é o único vereador que não pode encaminhar nenhum expediente e não pode apresentar projeto de lei por presidir a casa. Então, muitas vezes a gente também não ocupa nem a tribuna porque precisamos fazer o papel de magistrado, de dar um bom ambiente de trabalho a todos os vereadores, independente de partido, fazer o trabalho de união e de valorização do poder. mas hoje eu não tenho como me furtar de vir a essa tribuna e falar em especial do projeto que cria o fundo de pavimentação. E até fazer alguns esclarecimentos, quem estava nessa casa sabe que no dia 2 de fevereiro, quando todos vieram na primeira reunião ordinária, eu vim a essa tribuna e sugeri que se criasse o fundo municipal de pavimentação. Nos modelos de um fundo do qual eu também fui gestor e geri como secretário da agricultura, nos moldes do fundo rotativo municipal da agricultura. Fundo esse que arrecada recurso e que nós fomentamos na época, Renato, a excelência sabe bem, ajudou a formatar isso, e nós fomentamos com taxas porque existia um fundo mas não tinha dinheiro. E nós começamos a arrecadar as taxas jogando tudo para o fundo. hoje quem sustenta o atendimento da agricultura no interior é esse fundo rotativo da agricultura. E ele foi, ele já existia em 97, quando, então, eu assumi a secretaria naquela ocasião, mas ele apenas existia de uma forma não eficiente, não tinha recurso. E a partir de 97, faz agora 24 anos, ele se injeta recurso nele e ele vai financiando novos projetos. Assim como os que recebem o recurso vão pagando, ele retorna para outros novos projetos. Com isso, hoje ele é o grande financiador de projetos. Então, foi nesses moldes que nós sugerimos o fundo de pavimentação do município. Porque, entendendo que todos os vereadores trazem demandas, em especial dos bairros, mas não, também não fica fora o interior, meu colega, caro vereador Felipe, que hoje está aqui. O vereador, o interior está contemplado, sim, até porque, na nossa visão, talvez a prioridade seja vias públicas que têm maior número de moradores nos nossos bairros, talvez aquelas vilas do nosso interior. Aliás, nós fizemos um projeto, sugerimos e construímos um projeto piloto lá no São Martinho, da terra do Alberto Rec, fizemos uma pavimentação asfáltica em 2012 como um projeto piloto de interior em parceria com a prefeitura e com a então prefeita Kelly, que aceitou os recursos da Câmara para fazer um projeto piloto, que foi sugerido para fazer em todas as comunidades do interior, onde tem a igreja, onde tem as comunidades, e hoje já vimos outros lugares, agora a dois anos atrás foram feitos lá na linha Brasil, a Vila Saraiva também recebeu, o nosso interior já foi contemplado e o projeto piloto foi lá em 2012 com recursos de sobra da Câmara, pois eu era o presidente da Câmara e fiz esse acerto com a então prefeita Kelly. então nós estamos sempre de olho também para contemplar o nosso interior que é um lugar que merece, mas eu acredito que essencialmente a pavimentação ela vai contemplar os nossos bairros, enfim, aquelas ruas antigas e não tem como não dizer que a pavimentação é um investimento também na saúde da população, porque aquela rua que não tem a pavimentação na maioria das vezes não tem um esgoto, não tem, enfim, toda a infraestrutura necessária de saneamento, então junto com a pavimentação vai a infraestrutura que tanto merecem os nossos bairros e a gente fala de bairros, mas nós temos assim, em áreas nobres inclusive, não é só em bairros mais pobres que não tem pavimentação, nós temos aqui no bairro Santo Inácio, enfim, alguns lugares assim que já de anos, que são muito antigos e não tem a pavimentação e que também vão ser contemplados, assim a gente espera. Mas enfim, nós ainda tivemos uma reunião há um pouco mais de um mês junto com o líder do governo que nos auxiliou nessa questão e temos que aqui enaltecer o trabalho do vice-prefeito Astor Despecial que se empenhou com sua equipe, chamamos inclusive a equipe técnica numa reunião no gabinete e onde nós inclusive cobrávamos um pouco porque esse projeto nós tínhamos uma sobra orçamentária da Câmara para contemplar o início desse projeto e eu quero dizer a vocês hoje que apesar de nós termos contemplado outros projetos que vou falar logo a seguir na saúde e na segurança nós ainda vamos ter uma sobra orçamentária de um milhão e três anos além do que nós já negociamos e adiantamos o repasse e nós vamos sugerir ao a prefeita municipal que aloque parte dessa sobra orçamentária da Câmara talvez em torno de um milhão de reais que sempre era nossa pretensão para esse fundo já começar com recursos no ano que vem mas aqui também esse projeto há que se dizer que ele fala genericamente em contemplação de vias públicas mas ele também diz aqui que ele vai ser regulamentado por decreto isso quer dizer ainda vai ser regulamentado pela prefeitura a forma como ele vai ser gerido enfim quem talvez algum conselho que vai fazer parte para sugerir enfim então tem toda uma questão legal que ainda precisa ser formatada nós esperamos que a partir do ano que vem esse fundo possa ser gerido com recursos e inclusive sugerimos que se possível as emendas parlamentares de deputados federais possam ser jogados para dentro desse fundo municipal para agilizar justamente a pavimentação porque a pavimentação ela já tem essa minha participação como eu disse 2012 um projeto piloto lá mas nós antes disso vereador Carlão participamos também quando foi lá no final dos anos 90 feito o projeto em parceria porque antes disso a pavimentação era feita através de licitação e era caríssimo uma rua quando se fazia uma licitação uma empresa ganhava e a pessoa recebia o carnê em casa era muito caro e nós participamos na criação do projeto de pavimentação em parceria naquela época nós estávamos aqui na Câmara o vereador Carlão lembra lembro inclusive de um vereador falecido o vereador Elemar Ramos do PDT foi um grande parceiro nessa questão também então a nossa luta pela pavimentação das ruas da cidade vem de muitos anos desde o início do nosso mandato inclusive do primeiro mandato lá nos anos 90 então é uma luta incessante precisamos procurar e esse fundo de pavimentação que nós sugerimos aqui que agora está sendo contemplado e queremos sempre enaltecer porque isso a gente sugere porque tem que ser feito pelo executivo nós sugerimos que seja feito de forma claro a burocracia hoje em dia ela é ela acaba atrapalhando a agilidade né muitas vezes se poderia contemplar se tem um recurso mas infelizmente a burocracia acaba entravando então no nosso entendimento e é isso que os técnicos estão vendo se a gente pode licitar metro quadrado de pavimentação asfáltica por bloquete ou até mesmo uma terceira opção mais barata que em algumas vias pode se usar mas em vias mais onde não tem um tráfego muito pesado então seriam três alternativas de pavimentação é a nossa sugestão que nós damos para os técnicos isso na regulamentação vai ser feito e aí uma vez tendo a licitação de metro quadrado licitada a prefeitura faz a cancha e temos atestada por metros quadrados já temos o valor de cada área que vai ser contemplada a pessoa não sendo isenta ela é isenta ela encaminha a isenção dela não paga não sendo isenta ela já sabe o seu valor e vai pagar e esse dinheiro nós sugerimos que vá para o fundo para financiar outras ruas logo à frente então é nesse sentido é nesse sentido que nós sugerimos aí no início desse nosso mandato nessa legislatura a questão do fundo de pavimentação e nós esperamos que isso possa realmente andar dentro de uns trâmites legais e rapidamente e que possa contemplar a nossa comunidade como disse vereador Luizinho são mais de duzentas ruas ainda não contando o interior e nós achamos inclusive que se nós conseguirmos agilizar a pavimentação caro vereador Felipe nós vamos chegar a maior que nós vamos pavimentar tudo porque hoje os novos loteamentos há muitos anos já é uma lei criada aqui dentro com participação maciça do vereador colega Carlão que hoje os loteamentos novos tem que ter toda a infraestrutura pavimentação água e luz infraestrutura uma vez que esse fundo funcionar eu acredito que essas duzentas ruas um dia vão terminar que seja o mais rapidamente possível a gente espera o que vai ficar vai ficar um fundo de pavimentação para pavimentar nosso interior é essa esse é o nosso desejo hoje nossa nossa sugestão é de que contemple as áreas mais habitadas no interior as sedes distritais enfim mas que no futuro pode inclusive contemplar estradas inteiras ligações como ao Alto Paredão aos distritos de sedes de Monte Alverne a linha Saraiva quem sabe aqui na linha reserva da 471 até a São José da Reserva no futuro com certeza esse fundo pode servir para contemplar o nosso interior né então é nesse sentido que nós queremos agradecer a prefeita municipal e ao vice-prefeito e a toda a equipe técnica né que a gente sabe são projetos que às vezes exigem um pouquinho mais de aprofundamento técnico jurídico né e mas é um projeto super importante que eu acredito que pode dar certo e ajudar nessa questão da pavimentação da nossa cidade e do nosso interior presidente Lário pois não tem uma parte pois não primeiro para parabenizar o seu trabalho a sua visão também a experiência que já teve de outro fundo na área da agricultura que foi criado bem sucedido em levar essa ideia ao executivo e isso ilustra muito bem que a função do vereador nem sempre está na paternidade do projeto mas no encaminhamento e no resultado em favor da comunidade se o vereador não consegue por uma questão legal pelo que está previsto na legislação na construção federal na lei orgânica apresentar um projeto ele pode construir esse projeto através do diálogo com o executivo e ele se torna realidade e eu quero ir mais além até nessa questão da pavimentação e é um assunto que eu venho também conversando com o vice-prefeito Eustor com a prefeita Helena de que assim como nós temos um plano diretor como nós fizemos lá atrás vereador Carlão uma lei de loteamentos que a gente construa que o município agora depois de apresentar essa lei que cria o fundo de pavimentação construa uma lei municipal de diretrizes de pavimentação estabelecendo por exemplo aonde vai se usar CBUQ aonde pode ser utilizado paralelipípedos ou bloquetes aonde pode-se usar tratamento superficial que é o asfalto a frio que acaba sendo mais barato e também mais fácil de executar visto que às vezes a distância de uma usina pelo asfalto quente pode determinar que tem que ter um caminhão que carregue o material na temperatura adequada sou pena dele rachar enfim eu acho que a gente pode evoluir até para vislumbrar quem sabe num futuro muito próximo a pavimentação total também do nosso interior através de um pavimento que seja mais em conta e que o município consiga realizar que não precisa ser o mesmo do que o pavimento que vai ser aplicado na 287 na 471 numa via de intenso tráfego então eu quero parabenizar esse trabalho ele certamente ele é um início criação do fundo ele é o início de um grande trabalho que nós vamos ter pela frente e parabenizar pela visão e dizer que nós queremos contribuir colaborar também apresentando quem sabe em breve uma lei de diretriz da pavimentação obrigado perfeito meu líder governo vossa excelência sabe que na última reunião justamente foi levantada e eu falava aqui em três tipos de pavimentação justamente por isso porque alguma via lá do bairro onde tem pouco tráfego às vezes só os carros locais pode ser feito às vezes um trabalho com custo mais barato em vez de pavimentar uma rua pavimentar duas agora onde tem tráfego pesado tem que ser um material diferenciado para não dar logo o problema como já aconteceu em outros momentos então isso aí entrou em discussão e certamente a parte técnica está atenta e nós vamos acompanhar nisso muito obrigado pela sua colaboração Henrique e agradecer também teu empenho junto ao executivo na construção desse projeto que é o início é verdade é o início do fundo agora vai ter que ser regulamentado vai ter que ser feitas as licitações talvez entrar nessa discussão aonde pode fazer uma pavimentação de um tipo ou de outro tipo enfim isso realmente tem que ser bem definido para evitar um problema futuro inclusive então mas estamos satisfeitos que terminamos o ano com o projeto na casa e por isso queremos agradecer ao executivo que atende não só a minha sugestão mas contempla aí pedidos de todos os vereadores eu gostaria também de falar de alguns recursos que estão sendo repassados da sobra da câmara dizer que a câmara de Santa Cruz e eu tenho dito isso nos lugares onde represento a câmara e eu acho que isso deve ser dito porque é muito difícil quando se fala que nós somos uma das câmaras mais enxutas do Brasil eu não tenho dúvida gasto em torno de 28% do que a lei permite com gasto pessoal e isso muitas vezes tem dificuldade de chegar até as pessoas então eu tenho dito isso por onde eu represento a câmara quando estou com entidades no sentido de valorizar que isso também não é contemplar o Hilário mas contemplar o poder legislativo de Santa Cruz que trabalha e há muitos anos não é de agora sempre foi uma câmara enxuta e tem todos os cuidados com os seus recursos nós já deixamos direto no caixa da prefeitura mais de 10 milhões de reais quando fizemos o nosso orçamento e este ano nós vamos ter uma sobra de mais de 3 milhões de reais dos quais nós negociamos alguns repasses em nome do poder com a prefeita municipal que precisamos agradecer porque a câmara não pode destinar o recurso ela pode contemplar alguma entidade quando entra em tratativa com o executivo e o executivo aceita a devolução antecipada porque na verdade dia 31 de dezembro que sobra nós depositamos integralmente de volta para o executivo porque a partir de dia 1º nós temos um novo orçamento então essa discussão e esse acerto com o executivo tem que ser formalizado e negociado e nesse sentido nós repassamos 300 mil reais para a área de segurança que contempla dois automóveis um para a brigada militar e um para a polícia civil que já fizemos a entrega e foi amplamente divulgado nós tivemos essa semana em Monte Averne entregando um documento onde já repassamos a Prefeitura Municipal e está hoje contemplado no projeto 256 o repasse de recursos de 500 mil reais para a construção de uma nova área do Hospital Monte Averne num valor de 3 milhões desses 3 milhões 500 mil reais serão provindos de recursos da Câmara e que também foram repassados ao Executivo e também na manhã de hoje nós fizemos uma visita ao Hospital Santa Cruz onde entregamos o documento de repasse de 985 mil 766 reais 73 centavos também de sobras da Câmara negociados com o Executivo Municipal que também estão no projeto 256 meia hoje de recursos que serão serão gastos na na reforma e melhorias do plantão de urgência do Hospital Santa Cruz a Câmara vai colocar praticamente um milhão meu caro secretário já praticamente um milhão para melhorar o local de atendimento do povo de Santa Cruz no Hospital Santa Cruz mais especificamente a gente sabe que muitos vereadores aqui já trouxeram reclamações e o hospital também sabe disso que precisa estar permanentemente fazendo melhorias tivemos hoje de manhã fomos recebidos pelo seu diretor e o março ao qual agradecemos sempre pela gentileza e o Hospital Santa Cruz tem outros grandes projetos enfim ampliação de bloco ampliação de UTI inclusive pediátrica e também adulta né isso tudo faz parte de qualidade de vida porque quando nós temos uma UTI ampliação de UTI ampliação de bloco cirúrgico é sinal de qualidade porque em algum momento isso vai ser necessário e muitas vezes uma cirurgia não pode ser feita por falta ou no bloco ou por falta mesmo de UTI que precisa ter uma UTI na retaguarda caso precise o paciente da cirurgia um atendimento de UTI então isso a gente sabe que quem está dentro da área de saúde eles têm que ter essa estrutura então o Hospital Santa Cruz está com um grande planejamento de ampliação nas melhorias do seu hospital e nós a Câmara o Poder Legislativo e aí eu falei em nome de todos os vereadores contribuiu com esses valores para a reforma na parte do plantão de urgência do Hospital Santa Cruz então a Câmara com isso repassou em torno de um milhão um milhão e oitocentos das sobras e os outros um milhão e trezentos ficarão então que serão devolvidos dia 31 e nós vamos ainda sugerir que parte desses recursos sejam então alocados para esse fundo de pavimentação para que possamos já iniciar com bom recurso e que a burocracia possa ser vencida e que as pavimentações a infraestrutura dos nossos bairros do nosso interior possa ser contemplado então nesse sentido estamos satisfeitos queremos também aproveitar então aqui agradecer a colaboração de todos os colegas nesse ano que a gente teve à frente da presidência pedir desculpas se erramos se erramos em algum algum momento mas tentamos sempre fazer o melhor para que os vereadores independente de partido todos pudessem fazer o seu melhor todos os gabinetes tiveram apoio da nossa infraestrutura quero agradecer aos funcionários da casa a todos os funcionários da parte administrativa enfim que foram os grandes responsáveis enfim pelo bom funcionamento da Câmara no ano de pandemia onde tivemos que ter todos os cuidados que bom que hoje já temos aqui público já podemos receber pessoas e esperamos que o ano que vem possa ser ainda melhor né que possamos deixar a pandemia para trás mas em meio as dificuldades a Câmara nunca parou muito pelo contrário em vários itens batemos recordes né de apresentação de proposições feita por todos os vereadores e nesse sentido eu acredito que quem está contemplado é a comunidade quando uma Câmara trabalha bem quando a Câmara tem vontade disposição de fazer o seu trabalho quem ganha é a comunidade e nós à frente na presidência da Câmara que temos o orgulho de dizer que estamos passando pela quinta vez na presidência fizemos apenas a nossa parte e o demais eu quero dedicar esse bom trabalho o bom andamento de serviço a todos os meus colegas vereadores agradecer a mesa diretora que sempre foi muito tranquila foi um ano até de que não não tivemos muitas reuniões mas quando tivemos foram objetivas e tive o apoio também dos meus colegas da mesa diretora então nesse sentido também agradecer a colaboração de todos e depois dessa reunião extraordinária nós vamos ter a escolha do novo presidente temos aí um acordo firmado entre as grandes bancadas e certamente vereador Rodrigo será o comandante nós esperamos que possa continuar e melhorar cada vez mais o trabalho desse legislativo deixando uma boa imagem né deixando o nosso legado e fazendo a nossa parte como legislador buscando assim o respeito ao poder legislativo era isso por enquanto muito obrigado vereador Hilário Keller assumindo novamente a mesa comunicação de liderança da bancada do PTB vereadora Nicole Weber boa tarde ao presidente aos componentes da mesa aos meus colegas vereadores a toda comunidade que de forma muito feliz a gente os recebe aqui hoje porque esse ano passou inteiro sozinho aqui é muito triste ser eleito estar aqui sozinho na casa que é do povo né as servidoras e servidores da casa a imprensa hoje representada aqui por uma das pessoas com quem eu mais converso durante o ano mas a gente quase acaba não se vendo né que é o Pedro Garcia que faz toda a parte política aqui da imprensa também ao Zé que está aqui também não estou vendo mais o o Ronaldo aqui mas também é um parceiro muito querido né da rádio Gazeta do Sul também da mesma forma eu quero cumprimentar então o vereador suplente que nos acompanha no dia de hoje o doutor Felipe Esposito né parabéns pelas suas palavras das quais muito concordo e quero saudar também a presença das representantes e os representantes do carnaval de Santa Cruz do Sul e em nome da minha amiga Vanice que é mais bela negra que é princesa do carnaval quero cumprimentar a todos e todas que estão aqui e dizer que a nossa cidade ela tem na sua raiz a criação a raiz germânica mas ela já não é mais isso ela é uma cidade multicultural e a gente precisa fomentar todas essas culturas sem distinção então meu total apoio a manutenção da cultura do carnaval em Santa Cruz no que vocês precisarem contem comigo dessa maneira e agradecimento a Imperatriz do Sol que por muitos anos me convidou para desfilar mas eu queria que a escola fosse bem então eu não fui mas fica meu apoio também deixar um abraço para o meu amigo Victor Kaminski que é o pai da Christine Fest esse ano que estava aqui com a banda Monique do qual tem meu coração de quando eu fui soberano do Oktoberfest que viajava por todo o Brasil comigo então parabéns para o Victor pai da minha amiga Sofia por esse sucesso que foi e está sendo a Christine Fest que traz uma alegria especial após dois anos de pandemia para a nossa cidade e eu quero falar de alguns pontos interessantes que eu não consegui na semana passada é nossa última sessão até então então a gente teve a última sessão ordinária e temos hoje a última extraordinária gostaria de falar de alguns feitos do nosso gabinete para deixar até elencado porque às vezes eu sendo líder de um partido de oposição as pessoas pensam não conseguiu fazer muita coisa então é bacana a gente conseguir mostrar que a gente tem ferramentas além de projetos de lei também da mesma forma então a gente fez nós criamos a frente parlamentar em defesa dos direitos das mulheres que teve vários projetos ao longo desse ano inclusive um que juntou quatro mil absorventes no primeiro semestre para meninas da escola pública no qual nós repassamos para a Secretaria de Desenvolvimento Social e o mais bonito foi que foi algo participativo nós fizemos esses pontos de coletas tinham aqui na câmara e tinha em 15 mulheres empreendedoras e profissionais liberais nos estabelecimentos delas então foram mulheres ajudando mulheres isso foi muito simbólico para nós nós tivemos também o agosto laranja que nós aprovamos foi um pedido da APAI que não queria mais uma semana queria falar trazer à luz o debate da pessoa com deficiência para um mês então tivemos a aprovação e eu agradeço os colegas pelo agosto laranja tivemos também a aprovação da semana da conscientização sobre a fibromialgia nós tivemos lá que eu digo foi meu primeiro amor e minha primeira decepção o encontro seguro né mas esses dias o pessoal do escritório de defesa da mulher pediu para nós o modelo novamente então espero e peço imploro para o executivo que no próximo ano comece a aplicar então as regras do encontro seguro nos estabelecimentos de Santa Cruz para que as mulheres tenham mais segurança em todos os estabelecimentos do nosso município tivemos também a última aprovação a duas semanas atrás da cidadania legislativa que foi uma parceria de alunos da Unisc com a comissão de constituição e justiça da qual eu presido e com professoras do direito da Unisc também totalmente um projeto que é o auge de uma democracia participativa né com estudantes tivemos também projetos de indicações para manutenção do vale alimentação durante licença maternidade tivemos indicação para auxílio aluguel para mulheres vítimas de violência durante a pandemia o que foi colocado o executivo aprovou e colocou no auxílio aluguel ali indicação para gestantes ficarem em home office durante a pandemia nós tivemos também a sala das hortências que foi uma grande conquista aqui semana retrasada eu fui conhecer o ambiente ali e está ficando top as mulheres terão um lugar não ficarão na triagem mais com outras pessoas as mulheres que sofrem violência no hospital Santa Cruz vamos trazer para o ano que vem já foi anunciado agora a vara especializada de violência contra a mulher onde no fórum o poder judiciário vai poder julgar muito melhor causas de crimes contra a mulher por fim presidente e vou ter que ser rápida porque tem bastante coisa que o nosso gabinete fez temos mais fiscalização da Corsã a gente ressalta também porque eu de certa forma encabecei muitas das reclamações e continuarei no próximo ano nós também temos a construção da casa de passagem encontro de vereadoras enfim eu quero agradecer aqui por fim presidente as servidoras e os servidores os assessores e as assessoras que nós nos unimos todos aqui nós nos tornamos grandes amigos porque nós fazemos acontecer e muito no dia a dia a gente vai perdendo um pouco daquela coisa a gente fica vai ficando mais banal mas o que a gente faz por Santa Cruz é grande e a gente precisa ter consciência disso né desejar um feliz natal um ano novo para todos e dizer do meu inteiro apoio ao próximo presidente Rodrigo Rabusky meu colega meu amigo querido para a Câmara de Vereadores obrigado o próximo inscrito no áudio é o vereador Kleber primeiramente agradecer a Deus por mais essa oportunidade boa tarde senhor presidente colegas vereadores vereadora Nicole comunidade que nos assiste através dos meios de comunicação aos serventuários da casa dizer da alegria de poder estar aqui hoje cumprimentar o nosso colega suplente doutor Felipe Esposito nós temos que derrubar esse Esposito doutor Felipe fica melhor seja bem-vindo aí acompanhe seu trabalho parabéns aí pelo que vem executando aí principalmente na questão de atendimento a nossa comunidade queria parabenizar também doutor Paulo IP nosso representante na tarde de hoje vamos fazer uma votação muito importante pela retomada do carnaval em Santa Cruz do Sul as suas princesas que estão sempre presente umas personalidades natas do nosso carnaval sempre muito bem representativas e dizer que para nós é muito bonito e importante ver com que o nosso carnaval retorne a Santa Cruz do Sul estamos perdendo para algumas cidades da região e eu acredito que através desse movimento dessa casa legislativa na tarde de hoje a gente possa dar um passo muito importante pela retomada do nosso carnaval doutor Vitor Kaminski que sempre olha as sessões da câmara agradecer pela grande apresentação que fizesse hoje na parte da tarde junto com a banda Munique e agradecer a Christian Fest de Santa Cruz um belo evento que estamos fazendo nosso bairro Schultz pela primeira vez na história foi contemplado e falando no bairro Schultz queria aqui mandar um abraço ao nosso Cristiano DS uma grande personalidade cultural de Santa Cruz do Sul com a sua caravana da amizade te parabenizar Cristiano pelo grande trabalho que vem fazendo em prol da nossa cultura e dos bairros também de Santa Cruz do Sul cumprimentar a nossa imprensa aqui através do Ronaldo Falkenbach do Pedro Garcia do Grupo Gazeta do nosso Zé Ferreira do Grupo Rio Vale dizer da importância de vocês junto ao meio de comunicação para essa casa legislativa porque através de vocês eu posso dizer que o nosso trabalho ele ganha não só vez mas ganha voz e também visibilidade pelo grande trabalho que vocês vêm fazendo junto a este meio de comunicação não vou deixar aqui de homenagear porque geralmente a gente não vê aqui na casa legislativa o nosso Renato Taiza muito bem-vindo a nossa casa legislativa é muito bom ver o senhor acabei vendo só dali o senhor é uma grande personalidade do nosso executivo mais de 50 anos senhores mais de 50 anos do poder público posso dizer que é o nosso guido daqui da Câmara de Vereadores junto ao Executivo Municipal sempre escutei muito bem falar do senhor e quero aqui publicamente dizer da consideração e apreço que tenho pelo serviço prestado à nossa comunidade santacruzense senhores mas falando então da nossa ordem do dia hoje temos alguns projetos muito importantes e vou iniciar hoje com a sessão de uso do ginásio da nossa escola Cristiano Schmidt lá de Rio Pardinho onde a gente no ano de 2020 acabou fazendo junto àquela comunidade por muitas reclamações que não pôde fazer a utilização do ginásio porque o ginásio tinha a verba vinculada e a gente acabou naquela época conversando com o diretor conversando com o nosso com o nosso prefeito Telmo e a gente conseguiu fazer com que a escola tomasse conta das atividades proporcionando àquela comunidade que ela pudesse vir a usar o ginásio então para nós foi muito importante um passo bem importante para aquela comunidade que não tinham muitas atividades esportivas e a partir daquele momento pôde fazer a utilização lá do ginásio de Rio Pardinho então parabéns ao Executivo Municipal com certeza uma grande ação que visa beneficiar aquela comunidade assim como mando um abraço nosso presidente Rodrigo Rabuschi ao Jair de Pinheiral pelo termo de sessão de uso que está sendo renovado também de Pinheiral a gente sabe o quanto ele é um apaixonado por aquele ginásio parabenizar ele um dos ginásios mais cuidados de Santa Cruz do Sul e aqui eu não posso deixar de elogiar ao Jair que muitas vezes com a gente como coordenador de esporte ele ia lá nos pedia a luz nos pedia a bola só faltava pedir para nós ir lá jogar porque o resto tudo ele pedia pela importância que ele dava para aquela comunidade então mais um projeto bem importante também do nosso Executivo gostaria aqui de parabenizar um amigo colega irmão Daiton Mergen fiquei muito feliz Daiton ao ver aqui o projeto 262Z 2021 onde cria um programa de incentivo a implantação de cisternas no meio rural irmão vi que o senhor teve através do seu deputado buscando uma emenda no valor de 250 mil reais para também junto com o nosso município atender esta grande demanda do nosso interior a gente sabe que principalmente nos momentos de seca esses nossos pessoas do meio rural elas acabam passando por muitas dificuldades e parabéns pela sua sensibilidade de ajudar o nosso Executivo buscando essa emenda de 250 mil que vai atender sim a essas pessoas que por muitas vezes passaram por dificuldades temos também aqui um projeto e eu não posso deixar aqui de parabenizar o nosso Executivo a gente que tem uma atividade muito forte junto a acessibilidade aos paradesportos é esse incentivo de 50 mil reais a Asped e tenho certeza que pelos grandes resultados que a Asped conquistou neste ano de 2021 é mais que merecido a gente conseguir fazer com que eles tenham cadeiras novas tenham mais materiais para trabalhar porque neste ano de 2021 eles trouxeram muitos títulos para Santa Cruz inclusive o nosso menino Mateus que trouxe o primeiro lugar no Paracergues as Olimpíadas Escolares Brasileiras que foram realizadas lá em São Paulo falando então agora de um projeto de 150 mil reais a serem repassados para a Associação das Entidades Representativas e Culturais Beneficientes Carnavalescas de Santa Cruz do Sul Paulo eu acredito que esse projeto é um dos projetos mais esperados para quem ama essa cultura para quem gosta do Carnaval para quem vive isso no seu dia a dia a gente sabe que muitas das comunidades santacruzenses elas acabam terminando um Carnaval e elas já começam a projetar o outro e a gente fica muito feliz porque Vossa Excelência veio nos procurar aqui nos nossos primeiros dias de mandato e reivindicando perguntando e querendo saber como que irá ficar o nosso Carnaval e a gente fica muito feliz porque a nossa prefeita a nossa prefeita ela sempre nos atendeu dentro do possível em todas essas situações então aqui eu não posso deixar de elogiar Paulo a nossa prefeita municipal que ela não mediu esforços para que esse Carnaval voltasse mais uma vez a tomar as ruas os nossos bairros e principalmente a todos aqueles que amam o Carnaval ter uma possibilidade de dentro de Santa Cruz praticar e fazer porque a gente percebe que nos últimos anos pelas outras administrações o nosso Carnaval acabou saindo para fora de Santa Cruz então nós pela cidade que temos pelo potencial que temos o nosso Carnaval de Santa Cruz tem que ser o maior e o melhor então quero já adiantar que o nosso voto é sim para que a gente faça esse repasse e retome essas atividades carnavalescas em Santa Cruz do Sul finalizando dizer o meu caro Rodrigo está fora aqui da pauta mas dizer que meu voto vai ser da vossa excelência para a presidência dessa casa legislativa neste ano de 2022 seria isso de momento senhor presidente comunicação de liderança da bancada PSD vereador Lissério Agnes cumprimento cumprimento hilário cumprimento todos os vereadores vereadoras assessores cumprimento também os representantes das dos carnavalescos e cumprimento a Fernanda dos Santos em seu nome cumprimento todos aqui presente todos os carnavalescos de Santa Cruz do Sul cumprimento nossa rainha princesas presente em seu nome Fernanda quero falar de seu pai que seu Jorjão grande amigo meu amigo particular e lhe parabenizo sempre pelo trabalho que ele fazia e que vocês também fazem então mais do que justo hoje nós aprovarmos aqui esse repasse de 150 mil para toda a associação dos carnavalescos então muito merecido também hoje tivemos a inauguração do posto de saúde ali no bairro Ananério mas um posto de saúde mais do que esperado há muito tempo onde vai desafogar vários outros postos de saúde ali do Faxinal lá do 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 santuário do Piratini que muitos eram deslocados para lá ali do Arroio Grande então ele vem ele vem de encontro daquelas pessoas que moram ali é uma reivindicação há muito tempo feita por esses moradores lá quando foi tirado o posto de saúde vereador Carlão que lá a comunidade nos cobrava a nós que somos ali dessa região nós o Luizinho o vereador Luizinho também muito cobrado na época que aonde o posto de saúde ali do Ananério não foi foi tirado então as pessoas ali foram deslocadas para outros postos onde ficava longe então hoje tivemos a inauguração do posto de saúde ali do Ananério e realmente se nós formos olhar estivemos ali na inauguração na manhã um posto de saúde muito muito bonito mesmo bonito e grande e vai atender certamente muito bem e desafogar os outros postos de saúde onde as pessoas precisavam se deslocar mais longe então parabéns a nossa nossa prefeita que estava lá presente fez a inauguração porque realmente a comunidade estava muito precisando também quero dar um elogio à Secretaria de Obras onde fez uma recapagem do asfalto ali do trevo do trevo ali do posto do posto ali do nosso vereador Carlão que o posto do sapo conhecido ali do dessa região até lá no entroncamento onde vai para o Esmeralda até no frigorífico Excelsis foi feito toda essa recapagem e realmente estava precisando pelo alto fluxo de veículos que ali tinha muito movimento e estava se precisando realmente fazer uma recapagem nesse trajeto aí porque estava bastante danificado o asfalto então parabenizar agradecer a Secretaria de Obras ao nosso secretário Hermann pelo trabalho que ali foi feito permite uma parte vereador sim vereador Carlão obrigado vereador Lissério eu também gostaria de enaltecer essa obra realizada pela Prefeitura Municipal do recapreamento do Trevo do Arroio Grande até praticamente ali o Salão Guirque na verdade se nós formos olhar aquilo ali é um investimento que vai representar gradativamente economia para o município em termos financeiros porque foi feito uma recapagem muito qualificada de aproximadamente 5 centímetros e que não vai haver mais essa operação tapa-buracos que na verdade é praticamente jogar dinheiro fora mas ainda tem uma outra questão mais relevante ainda vereador Lissério e colegas vereadores e comunidade que se refere à questão da segurança das pessoas tendo em vista que ali quando chovia se formavam crateras buracos bastante profundos e não raramente aconteciam acidentes ali que terminavam por prejudicar não só em termos materiais mas inclusive físicos também os transeúntes porque ali é uma uma via de grande movimentação então iremos reconhecer aqui não só a obra mas especialmente também a qualidade com que a obra está sendo realizada é bem isso aí vereador realmente pelo grande fluxo de veículos que nós temos nesse trajeto aí também venho aqui falar sobre o fundo municipal de pavimentação realmente vereador hilário nosso presidente da câmara antes falou realmente esse fundo vem de encontro a necessidade e vai auxiliar muito vai agilizar ajudar muito nas nossas pavimentações para acelerar cada vez mais me recordo no tempo quando eu estive na secretaria da agricultura que lá foi criado o fundo a patrulha agrícola que lá existe o fundo para que esse dinheiro esse recurso era usado se comprar maquinário cada vez poder atender melhor da mesma forma esse 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 fundo de pavimentações como o vereador Henrique colocou antes várias diretrizes podem ser criadas para nós ocuparmos esse valor pode ser de repente até usado para uma compra de algum equipamento alguma máquina que lá se precise que precisa ser comprada para fragilizar uma pavimentação para cada vez poder fazer mais rápido também lá quando falta na parceria falta atinge 80% a parceria da rua falta os outros 20% aonde o município tem que entrar com esse recurso ele pode ser usado com recurso dessa desse fundo então vai auxiliar muito vai agilizar muito então vem de encontro para nós conseguirmos acelerar cada vez mais as pavimentações do nosso município é o que todo mundo espera todo mundo as ruas que nem foi colocado mais de 200 ruas ainda faltam a ser pavimentadas porque os loteamentos novos hoje eles já já fazem a sua pavimentação pela lei já tem que estar pronto tudo pavimentado então as novas as ruas que tem as ruas que tem nós temos que agilizar e fazer o quanto antes e assim também fazer um trabalho para o nosso interior que também pede pavimentações então esse fundo vem de encontro para nós cada vez agilizarmos mais e conseguirmos pavimentar as ruas da nossa cidade então senhor presidente seriam essas as minhas colocações próximo vereador escrito na ordem do dia vereador francisco carlos smith uma saudação senhor presidente vereador hilário keller colegas vereadores vereadora nicole saúdo também com grande satisfação as pessoas que nos honram com as suas presenças paulo todos os integrantes associação entidade carnavalesca satisfação ter vocês aqui votaremos também a favor do projeto de lei vocês que se dedicam se empenham para dar seguimento agora uma cultura brasileira uma tradição brasileira felizmente tomara que cada vez mais a pandemia permita que possa fazer com a devida segurança mas de forma mais ampla possível esse evento que é bastante significativo contem conosco parabéns pelo trabalho de vocês uma saudação também a imprensa que está através do Pedro Garcia de forma presencial também do Ronaldo Falkenbach e com grande satisfação quero cumprimentar este servidor público exemplar que se chama doutor Renato Taiz Renato tu és um patrimônio do nosso município da prefeitura e eu digo isso com muita propriedade fui secretário da saúde por quatro anos e exatamente um ano atrás Renato nós estávamos na prefeitura contra a vontade em função do falecimento do então prefeito Telmo José Kirst mas procurando dar seguimento ao seu trabalho e você foi uma pessoa fundamental Renato juntamente com a Trícia e tantos outros colaboradores para que nós pudéssemos naqueles onze dias desenvolver um trabalho a contento à altura da comunidade santacruzense então receba nosso reconhecimento tanto você como servidor público quanto por aquela oportunidade daqueles onze dias Renato na verdade senhor presidente nós precisaríamos no mínimo trinta minutos aqui para falar de diversos projetos a ampla maioria deles muito significativos tem alguns que são contratação de servidores por tempo determinado mas eu vou tentar e tentei resumir aqui fazer um filtro um deles é o projeto de lei 249 que autoriza o poder executivo a ceder o direito de uso de um imóvel associação santacruzense de rádio amadores a ASCRA a ASCRA que é um patrimônio municipal hoje ela pode até não ter uma finalidade Júlio Mello como tinha no passado mas quando sequer naquela oportunidade o telefone era coisa rara e celular nem pensar foi muitas vezes através dos radioamadores em tempos de tempestade em tempéries que faziam contato com regiões distantes pessoas que trabalhavam voluntariamente viravam a noite e entravam madrugada trabalhando para auxiliar e informar a comunidade e por isso essa cedência do imóvel na verdade é um terreno para que seja colocada a torre de captação e repetição radioamadora na linha Santa Cruz ela é pertinente então parabéns para o executivo municipal e especialmente os integrantes da ASCRA e eu cumprimento aos integrantes da ASCRA no nome do coronel Marassi do Enio Wolf que foi fundador juntamente com meu falecido tio Ivo José Schuck pessoas que se dedicaram por muitos anos a essa causa então é bem vindo esse projeto também outro projeto que cede uso das instalações de ginásio de esporte para o circo de pais e mestres da escola municipal Cristiano Smith no Rio Pardinho bem como para associação esportiva recreativa Pinheiral então o poder público tem que fazer a obra construiu levantou o ginásio e sai fora entrega para a associação assim como aconteceu lá no Flamengo no Arroio Grande e aqui está no projeto que a manutenção troca de lâmpada quebrou um vidro tudo é por conta da entidade que está recebendo o ginásio ou seja o poder público investiu ele vai cumprir a sua finalidade de entretenimento de lazer de cultura de esporte de fazer festa e a prefeitura não vai ter ônus maior então poderá ser o convênio é acedência por 12 meses podendo ser renovado por mais 5 ou seja 60 meses outro projeto também significativo é a doação de uma área lindeira ao hospital Ananeri ela já tem ali construído e orgulhosamente eu fui presidente por 5 anos no Ananeri mas há uma uma área disponível do município de quase 5 mil metros quadrados no loteamento hackers onde a associação do Ananeri dos funcionários já tem uma sede edificada e encostado tem uma área disponível e o Ananeri já adquiriu com recursos próprios alguns terrenos no entorno para poder ampliar as instalações colocação do centro de radioterapia construção de novas novas alas e novos leitos mas é importantíssima essa área antes que venha ser ocupada para outra finalidade também presidente Hilário parabéns pela iniciativa desse fundo municipal de pavimentação de vez em quando o vereador Jair vem uma ideia luminosa assim parece que são os deuses que nos iluminam esse aqui é um exemplo outro exemplo foi quando um dia me veio na cabeça mas por que que não fizemos um projeto de lei que obriga os loteadores que implantam loteamento a calçar a rua aí resolve o problema de chão batido nós ingressamos com o projeto foi aprovado na câmara então prefeita Kelly Moraes sancionou e a partir de então não tem mais calça não tem mais loteamento de chão batido e um dia há de terminar então o chão batido e com essa questão do fundo que eu vi específico para pavimentação vai trazer agilidade vai trazer densidade ou seja maior rapidez e maior número de ruas pavimentadas e poderá também na minha ótica amenizar o bolso de muitos contribuintes que não tem condições de arcar com isso então parabéns pela feliz ideia de ter trabalhado isso com o executivo municipal também para tornar isso realidade também o repasse de 50 mil reais para as pede para execução do projeto basquete em cadeiras de roda bastante significativo outro também é esse projeto que nós já falamos Paulo que destina recursos para a realização do carnaval do ano que vem e evidentemente que o projeto mais significativo mais importante é o orçamento municipal que gira em torno de 684 milhões de reais bastante significativo onde a saúde e a educação são contemplados com mais de 50% do orçamento evidentemente que tem recursos estaduais e especialmente recursos federais que estão inclusos ali mas é um orçamento bastante significativo evidentemente que ele é fruto do trabalho do comércio da indústria do contribuinte que paga seus impostos prestadores de serviço mas também da gestão pública preocupada em valorizar cada centavo isto é bastante importante evidentemente que o foco maior do orçamento é sempre que traga melhoria na qualidade de vida da comunidade e certamente isso deverá acontecer então basicamente seria isso teríamos outros projetos ainda para para abordar e eu gostaria ainda sem querer invadir o tempo e não falar fora da pauta senhor presidente da ordem do dia a comunicação de liderança de agradecer a comunidade santacruzense pelo apoio que nos deu esse ano de 2021 um ano difícil como o ano passado em função da pandemia da dificuldade do desemprego mas felizmente gradativamente estamos voltando entre aspas a normalidade então queremos aqui desejar um feliz natal um feliz ano novo muitas realizações para esta exemplar comunidade santacruzense que nós temos muito orgulho de representar aqui na Câmara de Vereadores e o foco é só um trabalhar em prol da melhoria da qualidade de vida da nossa comunidade abro um parênteses para saudar também vice-prefeito particular amigo eu sou de desbecel em vida da Câmara e comunicação de liderança senhor presidente e quero dar boas vêm do doutor Felipe mas eu gostaria doutor Felipe de fazer uma consideração e eu faço com devido respeito o que não é nenhum favor nossa senhoria não precisa ter nojo do presidente da república pode até discordar mas não precisa ter nojo do presidente porque afinal de contas ele foi eleito democraticamente pela ampla maioria e quando eleito pela maioria você tem que ter respeito a essa maioria ele é um ser humano é um ser humano como eu como vossa senhoria nós somos falhos erramos e ele não é diferente então essa questão da privatização da CITEC pode até discordar mas particularmente o senhor me permita de dizer que o senhor foi muito infeliz a manifestação dizer que tem nojo do presidente nojo do presidente é talvez o senhor tenha saudade do tempo da roubalheira do passado tem saudade dessa época quando eu vejo na sua camiseta escuta e luto pelo SUS eu fui secretário da saúde por quatro anos e sei o que que isso representa talvez 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 não se lembre que durante a pandemia bilhões e bilhões de reais foram investidos e não é não foi nenhum favor para os hospitais para atender a comunidade e veja tem gente um escrúpulo que consegue roubar da área da saúde só para ter uma ideia talvez se não tivessem politizado a questão e tivessem dado devido tratamento a questão de tratamento precoce milhares e milhares de vidas vossa excelência pode até rir pode até debochar não existe evidência científica pode até debochar não existe evidência científica reza a boa prática e a boa educação quando um fala o outro escuta e eu estou no meu espaço aqui talvez não tivesse sido politizado e quem diz isso não sou eu são médicos colegas seus 90 aqui do Santa Cruz do Sul que assinaram essa questão como 140 de Caxias cento e tantos de Santa Maria não são cientistas então doutor sempre é importante a educação espero que o senhor não trate os seus pacientes com essa falta de educação com o que o senhor se fez presente hoje aqui senão tem pena dos pacientes de vossa senhoria então não posso deixar de fazer esse relato porque tem algo que se chama nível e vossa excelência vossa senhoria tem uma formação diferenciada é médico pode até não gostar pode ter as suas opções partidárias mas tem algo que se chama de educação e educação não se compra em farmácia educação se adquire dentro de casa e também ao longo da vida os livros também ajudam bastante certamente a senhoria além dos livros de medicina pode ler outros livros de autoajuda que também colaboram bastante o monge e o executivo é uma boa sugestão para o senhor tenho certeza que vai contribuir bastante então senhor presidente eu não gostaria de encerrar meu ano legislativo dessa forma mas por questão de justiça e uma das coisas uma das coisas que eu preservo muito e valorizo muito é a questão da justiça de não se fazer injustiça porque a injustiça ela marca ela dói e por isso eu pego e me diria essas palavras então respeito a sua opinião eu gostaria de uma parte mas eu penso que mas eu penso que pode ser divergente pode ser divergente mas é fundamental essa posição esse nível porque afinal de contas o senhor representa aqui a comunidade o senhor não está falando aqui de forma individual o senhor foi eleito o senhor está aqui representando a comunidade e a comunidade santacruzense é um exemplo de educação de nível para encerrar o senhor presidente também gostaria de fazer referência ao que o vereador Lissério já falou em relação a inauguração da unidade de base de saúde do Arroio Grande felizmente ainda no governo passado a elaboração do projeto inclusive a denominação de doutor Ingo Eber que foi o construtor do hospital Ananeri prefeito Helena deu seguimento na obra estava lá ficou uma unidade básica de saúde muito bonita e parabéns Lissério e para descontrair um pouco a construção dessa unidade básica de saúde economizou os nossos bolsos um pouco meu, teu e do Luizinho que nós já tínhamos lotado três ônibus para vir à Câmara de Vereadores quando foi fechada a unidade básica de saúde precária vereador Henrique lá da Pereira da Cunha que o então prefeito Arno Frantz construiu mas que realmente não tinha mais condições e hoje uma unidade básica de saúde exemplar modelo autossustentável está de parabéns à administração municipal e também especialmente à comunidade de Santa Cruz muito obrigado próximo inscrito vereador eu gostaria de citar porque ele me chamou de sim educação gostaria de pelo menos não, nós não entendemos o direito à resposta só quando existe uma ofensa ele apenas ele apenas se referiu a um pronunciamento seu em resposta eu não vejo como ele disse que eu não leio livro só de medicina então não está bem eu gostaria de pedir desculpa se eu chamei Bolsonaro de palhaço eu queria pedir desculpa aos palhaços porque o Bolsonaro eu não posso comparar os palhaços ao Bolsonaro porque eu tenho pena dos palhaços com a palavra vereador Alberto Reck no seu pronunciamento na ordem do dia senhor presidente colegas vereadores vereadoras comunidade que nos acompanha saudação especial representantes da imprensa aqui presentes Ronaldo Pedro Garcia José Ferreira bom tê-lo de volta ao a convivência nessa casa e ao meio da política de volta ao Rio Vale Jornal saudação carinhosa ao nosso amigo Renato Taizen também já tenho 36 anos de prefeitura e desde que nós estamos trabalhando no serviço público conhecemos a sua atuação seu protagonismo e o respeito que todas as administrações tiveram pelo seu trabalho saudação carinhosa também aos representantes das entidades carnavalescas e eu inicio por aí a minha manifestação dizer que o reconhecimento da atividade da importância do carnaval não só como um evento festivo mas como um evento cultural na história da cultura do nosso país o carnaval tem uma importância muito grande e nós precisamos nós precisamos assim todo ano a cada ano quando se repete aqui a tramitação de projetos destinando recursos para o carnaval sempre nós convivemos com uma grande polêmica dentro da comunidade e eu em outros momentos já defendi já defendi de que se viabilizassem recursos para a entidade carnavalesca para as entidades para a entidade representativa e as associações aliás as escolas de samba que tivessem recursos disponíveis para organizarem e construírem a sua autonomia porque infelizmente infelizmente toda vez que vem esse debate a gente tem que conviver aqui com um debate recheado de desinformação de desconfiança e de preconceito e eu vou dar um exemplo disso há três ou quatro anos a associação foi contemplada com uma emenda parlamentar da deputada Maria do Rosário que viria justamente para proporcionar recursos para construir para organizar projetos e viabilizar essa autonomia e aí com a troca de governo colocaram lá no Ministério da Cultura vereador Felipe uma maluca uma senhora que disse assim para o carnaval não tem recurso por uma questão de preconceito então esse desrespeito que nós temos ainda com a com a cultura do carnaval e com uma série de outras de outras situações da cultura das tradições da riqueza cultural dos povos afrodescendentes principalmente nós precisamos incorporar isso na nossa sociedade que é tão diversa tão rica de cultura e o carnaval representa representa inclusive para Santa Cruz do Sul para as pessoas que não sabem todo é todo um projeto que envolve organização envolve uma grande cadeia de organização programação de comércio e de produção cultural o pessoal acha que que as escolas de samba se reúnem duas, três semanas para ensinar as batidas lá e vamos desfilar na rua não as escolas trabalham o ano inteiro na produção do carnaval a gente conhece a gente conhece acompanha e acompanha um pouco desse trabalho e por isso nós temos aqui a tranquilidade de reforçar a importância desse recurso que a gente sabe que ele é para nós queremos competir ou trazer fazer em Santa Cruz do Sul um evento de carnaval à altura do nosso município comparando com outros municípios menores da região nós precisaríamos de valores muito mais substanciais mas eu acho que a preocupação e sempre sempre de novo é essa essa situação do dinheiro do recurso liberado apenas na véspera quando as escolas poderiam trabalhar e otimizar esses recursos então é um desafio com certeza para a administração municipal vereador Henrique líder do governo de que a gente busque recursos de emendas parlamentares ou de outras formas para junto com a administração municipal potencializar essa estrutura para que consigam garantir a sua autonomia a sua autonomia e a sua organização queria me manifestar também sobre a questão do fundo municipal para pavimentações vereador Hilário dizer que é uma ideia extremamente importante para o município vereador Felipe lembrava aqui do interior então se o projeto na verdade ele genericamente prevê a aplicação em em vias públicas mas num determinado momento ele ele se refere aos bairros então o vias públicas podia ser dos bairros e do interior mas como existe uma referência específica dos bairros então a gente compreendeu a sua preocupação de que também ficasse caracterizado ou registrado que o interior também fosse contemplado com essas verbas e com esse programa e aí eu lembro que por exemplo a estrada que liga Santa Cruz do Sul via São Martinho e Alto Paredão a Boqueirão do Leão é uma estrada intermunicipal que já teve um fluxo muito maior de transporte de produção principalmente eu lembro lá atrás no governo Arno Franz no primeiro governo Arno Franz quando foi feita uma grande obra de abertura de alargamento dessa dessa ligação a Boqueirão do Leão toda a produção durante quatro ou cinco anos enquanto a estrada se manteve em boas condições durante quatro ou cinco anos toda a produção de tabaco da região alta da região alta de Santa Cruz do Sul mas também de uma região que abrange o Vale do Taquari sério Boqueirão do Leão até Barros Casal Soledade todo o fumo produzido nessa região alta e até o deslocamento de pessoas ele era feito por São Martinho então é uma é uma ligação de menos distância a região alta e na comparação com a estrada com a rodovia de Sinimbu e que por isso ela contemplá-la com esse asfaltamento a gente sabe que não é uma obra fácil até pelo pelo tipo de relevo que nós temos né mas uma obra extremamente importante vereador Alberto pois não o discurso é bonito mas eu quero lembrar que nesse trecho todo que o senhor falou fiquei pensando e na imaginação andando lá só tem asfalto ali do Arno Frantz do Edmar Hermani da prefeita Helena do Venzel da prefeita Kelly o senhor foi governo foi secretário o PT foi governo do estado quem sabe o senhor agora sendo deputado o senhor olha então para essa estrada aí porque discursar às vezes não resolve tem que alguém fazer com certeza porque é fácil criticar o projeto eu não estou criticando eu estou elogiando o projeto porque vocês interpretam que o interior está fora mas não está eu estou elogiando o projeto e trazendo aqui demandas importantes querendo contribuir para o que os eleitores nos elegeram aqui eu elogiei o trabalho a elaboração do projeto a apresentação do projeto e me colocando à disposição para contribuição aí nós precisamos também que quando a gente fala e na última reunião o senhor chamou atenção de que aqui tinha muita conversa paralela e que o pessoal não presta atenção e eu quero de fato elogiar o projeto e dizer que vamos contribuir trazendo com deputados do nosso partido recursos de emendas parlamentares para o projeto vereador Hilário lembrou aqui muito bem o asfalto que foi feito ali no São Martinho foi durante o governo Kelly Campos com a participação do vereador Hilário que estava à frente da secretaria também aliás no governo no governo Olívio Dutra tinha sido criado um programa e foi reforçado depois no governo Tarso Genro de uma atenção especial se criou uma associação dos municípios sem ligação asfáltica que era justamente para organizar as demandas principais nós temos e aí se faz às vezes ainda algumas rodovias o vereador Bruno Fala trazia aqui a poucos dias a agonia da 153 se faz pequenas obras políticas ou as vésperas de eleição e aí depois essas obras ficam atiradas muitas vezes realizadas com baixa qualidade é então a responsabilidade e vereador Hilário esse projeto viabiliza justamente tirar um monte da burocracia que existe na liberação desses recursos e faculta uma utilização mais racional para atender as demandas da nossa comunidade então parabéns administração municipal pelo projeto e eu peço já a comunicação de liderança vereador Hilário porque eu preciso primeiro dizer é verdade vereador Beto até antes de lhe passar o tempo obrigado pelas referências realmente assim ali contempla o interior está contemplado não tem ninguém fora em algum momento a gente fala em especial dos bairros como porque ali estão uma densidade talvez maior de moradores mas na verdade contempla o município inteiro nós temos a expectativa do dia que terminar as pavimentações na cidade que se possa pavimentar estradas inteiras no nosso interior exatamente então não tem dúvida de que o interior está contemplado até vereador Hilário é importante nos bairros porque normalmente quando acontece a pavimentação nos bairros ela acaba contemplando também outras áreas não é só a pavimentação não é o melhor acesso mas também existem melhorias que acompanham isso principalmente em obras de drenagem de saneamento esgoto tudo isso vem contemplado na obra então extremamente importante queremos fazer esse reconhecimento então na comunicação de liderança eu queria dizer inicialmente que doutor Felipe eu endosso ipsis literis a sua manifestação a sua crítica ao governo federal pelo fechamento do CITEC o CITEC um centro de é uma empresa é o centro nacional de tecnologia eletrônica eletrônica avançada é uma empresa pública vinculada ao ministério da ciência tecnologia e inovação em 2002 quando eu tive a oportunidade de trabalhar no governo do estado na secretaria de ciência e tecnologia esse projeto foi implementado com uma ação com uma ação com uma ação muito forte principalmente do então secretário Adão Vila Verde lembro na época eu era um dos coordenadores de projetos da secretaria e o governo do estado do Rio Grande do Sul o projeto inicialmente era do governo do estado em parceria com os parques tecnológicos da PUC e da URGS instalado ali na lomba do Pinheiro um projeto que teve um grande investimento na época se não me engano a Motorola doou equipamentos no valor de 35 milhões de reais mas eles doaram os equipamentos com o compromisso de que o estado de fato procurasse um espaço onde houvesse disponibilidade de energia a logística fosse fosse boa e o governo do estado fez o investimento na troca de governo o projeto foi meio que abandonado mas o equipamento estava aí e o local também existia então em 2008 durante o governo Lula foi encampado o projeto e ele se tornou uma realidade e hoje o CITEC ou a CITEC o CITEC é o Centro Nacional é o único fabricante de chips e semicondutores da América Latina então nesse momento em que nós estamos aí cada vez cada vez mais dependentes e necessitando de avanços tecnológicos o governo federal em vez de investir nesse projeto extingue o projeto para que? para favorecer numa política subserviente infelizmente entreguista para favorecer empresas estrangeiras internacionais vinculadas a interesses políticos ou particulares infelizmente e é isso que está posto então eu quero aqui referendar e reforçar essa crítica ao fechamento do CITEC inclusive dizer que na época nós acompanhamos no hospital da PUC a implantação do centro de terapia gênica nós temos em muitos aspectos na saúde na saúde e na tecnologia o Rio Grande do Sul é referência para todo o país quando a gente frequenta alguns hospitais de Porto Alegre onde pessoas de todos os estados do país vêm aqui fazer terapias a gente a gente entende um pouco da importância que nós temos que tem o Rio Grande do Sul hoje para isso e aí claro aí algumas algumas discussões alguns debates e quando a gente luta pelo serviço público pela excelência pela manutenção pela valorização do serviço público quando a gente luta pelo SUS que é um serviço público de saúde e que permite por exemplo na sua estrutura que municípios como Santa Cruz do Sul com gestão plena tenham recursos e possam oferecer uma boa saúde para sua população doutor Felipe a gente tem que a gente tem que assumir essa luta e tem que tem que levantar essa bandeira então quero parabenizá-lo também por estar participando dessa luta e acho que é uma luta de toda a nossa sociedade assim como quando nós falamos de saneamento há poucos dias a fala aqui na antepenúltima reunião nós nos manifestamos aqui eu fazia crítica de que a Corsã nesse processo de provocar a assinatura do dos seus aditivos pelos pelos governos municipais estava chantageando as administrações públicas e o vereador Henrique trouxe aqui repercutiu na Assembleia Legislativa a sua manifestação aqui na tribuna sua crítica fundamentada porque o senhor como líder do governo tinha aqui os documentos e todo o acompanhamento do processo então é extremamente importante que a gente faça essa defesa como representantes da nossa comunidade então quando a gente defende o serviço público a qualidade do serviço público o SUS público e de qualidade é porque o povo paga o povo paga impostos e precisa ter trabalhos ou serviços públicos como um retorno à altura também da sua contribuição para o desenvolvimento do nosso país então para encerrar essa nossa essa nossa manifestação quero também referendar nós temos feito aqui eventualmente alguns debates políticos e que às vezes extrapolam também a esfera política mas de dizer que o que é da ciência é da ciência o que é da política é da política então eu acho muito mais importante que os cientistas opinem sobre política do que políticos opinarem sobre ciências obrigado próximo inscrito no horário do dia vereador Gerson Trevisan queremos cumprimentar nosso vice-prefeito também secretário de planejamento o senhor especial que se empenhou muito na elaboração da criação do fundo e ainda teremos que regulamentá-lo mas dizer que com certeza não seria um projeto deixando o interior fora sendo que nós dois que trabalhamos o ano praticamente em cima disso deixaram o nosso interior fora estamos vindos de lá mas claro com certeza será um grande projeto e vamos regulamentá-lo da melhor forma possível para contemplar a todas as pessoas que merecem com a palavra vereador Gerson Trevisan excelentíssimo senhor presidente Hilário Killer que conduz os trabalhos do parlamento municipal a nossa saudação aos nossos colegas vereadores vereadoras os nossos servidores a nossa imprensa que está presente aqui com Ronaldo Falken Pedro Garcia da Gazeta nosso amigo meu irmão Zé Ferreira colega de partido Renato Taizen as pessoas da nossa comunidade a diretoria da sociedade dos carnavalescos as nossas escolas de Sama que aqui nos prestigiam e eu inicio presidente falando da importância de nós termos um calendário amplo grande de qualidade na questão que envolve os nossos eventos e que potencializa cada vez mais o turismo na nossa cidade tem projeção para o ano que vem de 165 eventos no nosso município ou seja a cada dois dias praticamente nós teremos um evento na cidade de uma entidade de uma instituição né da comunidade da civil organizada enfim a própria prefeitura com as entidades de classe e isso é muito importante e nós lá atrás senhor presidente nós apresentamos lá em 2014 um projeto que declara o encontro nacional de artes e tradição gaúcho e nart como patrimônio cultural e turístico do município de Santa Cruz do Sul se transformou na lei 7.066 de 29 de julho de 2014 e a gente fez uma lei bem construída porque a gente preveu ali o aporte de recursos tanto por parte do Poder Executivo Municipal da Câmara Governo do Estado Governo Federal doações de empresas emendas parlamentares centro de tradição gaúchas pessoas físicas e entidades em geral então o Enarte é um evento que envolve aí em torno de 70 mil pessoas aqui em Santa Cruz do Sul três dias no mês de novembro e a gente explicitou e colocou tudo isso na lei para que justamente agora hoje senhor presidente por indicação dessa casa nós tivemos uma reunião do Conselho Municipal o Contour de Turismo aqui do nosso município que nós agora temos um plano municipal de turismo qualificado competente trabalhado por muito tempo mas muito tempo mesmo e eu inclusive na reunião a gente conversou amplamente eu quero aqui o nosso vice-prefeito e o senhor Renato Desbecel nós falamos sobre o centro de eventos que nós vamos construir ali no parque de eventos daqui um ano estará pronto então são notícias boas e positivas e quero também dizer que o projeto do nosso carnaval que é a maior festa popular do Brasil de muito brilho de muito entusiasmo de muita energia nós somos favoráveis e também votaremos contra mas falando do fundo nós temos agora um fundo para o desenvolvimento do turismo e nós vamos trazer senhor presidente e colegas vereadores de novo ano que vem aqui eu só não andei com o projeto no passado dois anos atrás e no último ano porque eu perderia o projeto por um voto então nós vamos fazer essa construção porque nós teremos também através da taxa de turismo sustentável fomento do nosso fundo e também todas essas questões que envolvem o desenvolvimento do turismo como um todo nós também vamos votar favorável a esse projeto presidente hilário nós também por indicação dessa casa nós fizemos parte da comissão de incentivos aqui do nosso município e dentro do do plano de trabalho apresentado pela implar e participações societárias onde ela solicita 5 milhões de isenção do ITBI e aí o que que ocorreu por que que a gente está votando isso aqui para que justamente e por que nesses dois anos de pandemia a empresa não conseguiu fazer esses investimentos então ela só está pedindo esse tempo a mais para que ela possa investir construir um mega empreendimento gerar muito emprego em Santa Cruz rodar a nossa economia então nós também vamos votar favorável a este projeto nós também quero parabenizar a administração municipal a prefeita Heleno vice-austor o secretário municipal de desenvolvimento Márcio Martins o nosso distrito industrial 2 foi construído lá em 89 então o que que nós precisamos fazer nós estamos aqui abrindo um crédito especial de 4 milhões e 200 mil para justamente adquirir novos lotes constados já onde nós já temos o distrito com toda a infraestrutura urbana então nós estamos fazendo o mais correto não é comprar uma área nova e ter que fazer tudo de novo já está pronto lá então é só comprar os lotes nós também somos favoráveis a este programa e quero também vereador Daito me somar nesse trabalho aqui das cisternas do cuidado do nosso meio ambiente da proteção da nossa água lá no interior a maior riqueza que nós temos que está lá no interior são as nossas fontes de água toda a nossa água praticamente vem do interior nós temos fontes sim na cidade né mas através do projeto do criação fundo municipal de desenvolvimento do meio ambiente o pagamento do serviço ambiental alinhado a muitas ideias já do nosso projeto nas redes protegidas graças a Deus essas coisas vão acontecer estão acontecendo o inventário é muito importante o inventário né das nossas nascentes dos nossos arroios nós termos isso tudo mapeado tudo delineado para controle e fazer com que a gente possa proteger esse maior bem que é para a nossa saúde e água potável saúde ampliada e qualificada nós também esse projeto das PED a associação Santa Cruzense de Pessoas Portadoras de Deficiência onde o município também alcança através de um termo de convênio 50 mil reais para incentivar investir melhorar o basquete sobre rodas também nós somos favoráveis e sempre em qualquer momento em qualquer lugar aprovaremos iniciativas dessa magnitude nós também senhor presidente nós queremos parabenizar e a gente vinha acompanhando essas discussões quando nós falávamos aqui da problemática de ruas corredores travessas travessas avenidas eu acredito que eu não me lembro pelo menos que não que não esteja pavimentado mas muitas ruas corredores e travessas e aí eu estava discutindo antes não discutindo trocando uma ideia com o presidente quando nós falamos quando nós falamos de mais de 200 corredores ruas e travessas que não estão pavimentados que é o nosso passivo o futuro nós já arrumamos né quando a gente modificou a lei do loteamento aqui que é a lei de 76 tinha 12 penduricos nessa lei virou uma coisa só então agora com este fundo presidente hilário nós vamos potencializar isso e aí eu inclusive trocava na troca de ideia eu digo olha se eu não me engano nós temos 154 ruas lá sem pavimentação que é parceria mas o nosso passivo é um pouco maior acredito que passa de 200 então somos favoráveis ao fundo o presidente lembrou bem né este 1 milhão para o fundo 1 milhão para o nosso PA os 320 mil para a segurança pública uma construção aqui da casa do povo e que isso efetiva é um trabalhar políticas públicas saúde né infraestrutura urbana segurança é elogiar aqui esses dias na discussão do nosso orçamento meu líder Henrique eu errei por 10 milhões porque eu disse que tinha dado um pulo de 100 milhões mas aí olhando os números é 90 então nós teremos aí um incremento aí um orçamento de 685 milhões de reais e eu acredito que se nós tiver sorte chance passaremos isso e teremos condição de investir um pouco mais em muitas questões e aqui parabenizar o acerto da administração desse dinheiro todo 54 55% vai para a saúde e educação é um acerto muito importante e que é que nós temos que investir na nossa educação no cuidado das nossas crianças dos nossos jovens e a saúde nem se fala é o dia que a gente não tiver saúde a prefeita Helena hoje na inauguração do Estratégia de Saúde da Família do bairro Ananeri ela foi muito feliz quando ela disse se a gente não tem saúde vereadora Nicole a gente não tem nada então nós precisamos e aqui justamente é um olhar da saúde quando o município alcança através desse projeto a ampliação em 4 mil metros quadrados uma área que com com certeza o hospital Ananeri vai ampliar futuramente e eu lembrava com o presidente também lá atrás porque nós éramos secretários na época quando aqui a casa do povo vereador Alberto alcançou 750 mil reais e o executivo 750 mil reais para nós investirmos um milhão e meio na ampliação do hospital Ananeri e criar a ala da oncologia se nós temos a especialidade hoje da oncologia em Santa Cruz é por causa desse acerto meu amigo Zé lá do governo Wenzel da vice Helena quando naquela oportunidade teve a visão de investir além dos dinheiros normais que são investidos esse aporte a mais para este importante e projeto e para finalizar senhor presidente como nós acompanhamos as ações lá em Rio Pardim a gente está sempre envolvido nós queremos aqui parabenizar essa decisão assertiva por parte da administração municipal a gente conhece o educandário nós fomos professor lá o ginásio está impecável a comunidade a escola poderá fazer as suas atividades de educação física todo o envolvimento da comunidade naquele local e a comunidade lá uma associação lá administrando permanentemente todo dia quando tem um problema vai lá e resolve eu sempre acho que o cuidado é melhor então é um grande acerto da administração e parabéns a comunidade de Rio Pardim por momento será isso próximo inscrito na ordem do dia vereador Henrique Hermani presidente presidente hilário keller colegas vereadoras colegas vereadores doutor Felipe que hoje aqui substitui vereador Bruno Fahler seja bem vindo a imprensa que nos acompanha hoje em grande número mas também em qualidade de repórteres que a gente vê de todos os veículos aqui representados saúdo todos da mesma forma sem distinção todos fazem um trabalho importante para a nossa comunidade saúdo especialmente também servidores aqui do do poder legislativo do executivo nosso vice-prefeito Eustor Despecel também secretário planejamento Eduardo nosso assessor Renato Taizen acompanhando também aqui a votação dos projetos importantes que nós temos na noite de hoje muito especialmente também aos representantes do carnaval aqui parabéns pelo trabalho de vocês pela presença no projeto que nós vamos também abordar aqui na tribuna quero dizer vice-prefeito Eustor que aqui representa o governo a comunidade que nos assiste que o governo encerra hoje com chave de ouro um ano de gestão superando todas as dificuldades da pandemia das interpérias climáticas colocando 21 projetos em votação em todas as áreas da administração projetos na área da saúde do desenvolvimento projetos na área da segurança na educação que eu vou passar a abordar aqui rapidamente contratação de três técnicos de enfermagem professores para séries finais de ensino fundamental prorrogação de contrato de trabalho em razão aqui de licença maternidade de uma servidora contratação de agentes de combate a endemias e quando eu falo contratação sempre aproveitando o banco de concursados há uma previsão aqui dos projetos de lei tendo em vista que a lei complementar 173 impede a nomeação de servidores o que vai poder ser feito logo ali adiante abertura aqui de crédito especial no valor de 350 mil oriundo de emenda parlamentar do deputado marcelo morais já foi abordado aqui pelo colega rodrigo também vereador gerson destacava aqui um projeto de incentivo de isenção de tbi a empresa imply que também vem crescendo muito e faz parte de uma das maiores empresas aí do município que gera muita riqueza em desenvolvimento aqui para santa cruz calendário de eventos do município que já foi aqui abordado também desafetação de imóvel que vai ser cedido para a sociedade de damas flor da rosa da linha vitorino monteiro que vai atender lá o interesse daquela comunidade sessão de uso de ginásio de esportes da escola de ensino fundamental cristiano smith da localidade rio pardinho a quem eu mando um abraço que é o diretor que eu tive o prazer de almoçar com ele esses dias lá na casa do nosso sempre vereador aritece então mando um abraço aqui a toda a comunidade do rio pardinho na pessoa do seu diretor também a sessão do ginásio a comunidade de pinheiral plano municipal de cultura que prevê ações no dos anos 2022 a 2032 que diz respeito às políticas públicas de cultura no âmbito global implementação a nível local das diretrizes do plano nacional estadual de cultura consolidar o papel da cultura como importante vetor do desenvolvimento da cidade atuar de forma transversal com as áreas do turismo planejamento urbano meio ambiente e do desenvolvimento econômico social entre outras entre outros objetivos aqui do plano municipal de cultura destinação de uma área importante área ao hospital Ananeri uma área lindeira ao hospital já prevendo vereador Carlão ali na frente ampliação da estrutura do hospital Ananeri porque não há mais outros terrenos ali possíveis de se ampliar então esse é um terreno público lindeiro ao hospital a pedido do hospital Ananeri a prefeita está repassando então essa área com anuência então da Câmara de Vereadores para que se faça essa doação vice-prefeito possibilitando também deslumbrar logo ali na frente mais crescimento aí na área da saúde do hospital Ananeri sessão de uso associação dos radioamadores a Asca a quem também nós temos muitos amigos e destacar vereador Carlão em alto mar por exemplo ainda hoje não funciona sinal de celular mas é através do radioamador que as pessoas podem comunicar desastres ainda climáticos fazer serviço de relevância que aqui está na justificativa como eu falava em embarcações em alto mar em rios fazem hoje um trabalho importante a justiça eleitoral onde ainda há precariedade de sinal telefônico em localidades mais distantes do nosso interior ao exército brasileiro bem como bombeiros defesa civil guarda municipal entre tantas outras parcerias também temos o projeto basquete em cadeira de rodas projeto de parceria repasse de 50 mil reais para aquisição de 5 cadeiras de rodas adaptadas ao basquete e aqui fica o registro a Asped ao Alisson a todos que integram esse grandioso projeto que vem também crescendo cada vez mais desapropriação através da dotação orçamentária do crédito adicional de áreas no distrito industrial 2 presidente possibilitando a vinda de mais empresas para Santa Cruz numa estrutura já urbanizada que ainda tem lotes disponíveis ao invés do município fazer um novo distrito industrial neste momento ele vai desapropriar vai adquirir áreas já prontas que vão possibilitar desde já implantação de novas empresas a abertura de crédito adicional suplementar no montante de 7 milhões e 900 na Secretaria da Educação destacando que a grande maioria do recurso e isso está previsto nos artigos de lei no artigo 6º 7º 8º e 9º cerca de 4 milhões desse valor previsto para aquisição de câmeras de vídeo monitoramento de cercamento eletrônico de segurança lança nas escolas que tanto se falou aqui nessa tribuna tanto se esperava e agora vai acontecer finalmente parabéns secretário João Miguel secretário Everton da área da segurança que estão olhando isso aí juntamente com o vice-prefeito e a prefeito municipal programa de incentivo à implantação de cisternas mais um programa na área da agricultura visando reduzir o consumo de água de rede pública reservagem de água para escassez nós temos uma estiagem aí pela frente segundo as previsões ambientais também abertura de crédito especial de 2 milhões de reais 2 milhões e 900 mil reais na área da saúde sendo 2 milhões para o hospital Monte Alverne oriundo 1 milhão e meio do executivo 500 mil presidente Lário de recursos aqui da sobra da câmara mais 500 mil de emenda parlamentar do deputado Scherini mais 500 mil de emenda parlamentar do deputado Pedro Vesfalen totalizando 3 milhões de reais que serão investidos num novo hospital em Monte Alverne permitindo ampliação das referências hoje regionais lá instaladas da otorrino laringologia e otoneurologia novas referências que poderão ser lá alocadas assim como o plantão SUS compromisso vice-prefeito dessa gestão com a comunidade do interior que precisa ter atenção sim em estradas que foi dito aqui mas ela precisa igualmente ter atenção e olhar voltado na área da saúde criação do fundo municipal de pavimentação a quem a gente agradece aqui esta indicação esta encaminhamento do presidente hilário que sugeria a criação desse fundo que vai ser muito importante para fazer frente ao passivo que nós temos aí na área de pavimentação quero também abordar rapidamente o repasse de 150 mil a associação das entidades recreativas culturais beneficentes e carnavalescas e eu falava antes com o presidente aqui da entidade e dizia o seguinte é muito simples entender isso o porquê desse repasse Santa Cruz fez o Oktoberfest fez o Enarte com segurança com protocolos tem que fazer o carnaval tem que se tratar a cultura com igualdade também não se pode ser a favor do Oktoberfest a favor do Enarte contra o carnaval todos são eventos importantes que trazem o desenvolvimento da cidade através da cultura será realizado na mesma forma nos mesmos protocolos de segurança em local fechado exigindo a questão do comprovante de vacinação e outros protocolos de saúde então parabéns a entidade e finalizando para concluir presidente o destaque ao orçamento municipal que nós estamos aprovando hoje um crescimento orçamentário vereador Gerson de quase 100 milhões de reais Santa Cruz além de ter um orçamento muito bom para o próximo ano fecha o ano também com uma excelente arrecadação prevendo recursos já que não são na verdade superávit recursos recursos que já vão estar reservados para projetos como o de mobilidade urbana que vão ser destinados 30 milhões de reais de recursos próprios fruto de gestão eficiente qualificada claro que isso se deve muito às empresas ao desenvolvimento que nós temos aqui a uma economia forte mas nós não podemos desmerecer também o trabalho de quem está à frente do poder executivo faz uma gestão adequada e faz com que os recursos cheguem na ponta ao serviço do cidadão e dizer mais uma vez ainda falando em pavimentação vereador Roberto eu fazia uma parte aqui esse governo não faz só discurso o discurso é a parte mais fácil a gente vem para a tribuna aqui fala isso é que nem ser comentarista de futebol quando a coisa acontece o Pelé dizia o fulano lá dizia que tinha que ter substituído mas o difícil mesmo é fazer encontrar soluções e isto o governo está de parabéns por trazer presidente Lari as soluções como é através desse programa o fundo de pavimentação que vai contemplar sim os bairros e o nosso interior muito obrigado próximo inscrito na hora do dia vereador Leonel Garibaldi queremos cumprimentar também a Laura Fernandes e a Juliana Miller da Rádio Santa Cruz que se fazem presentes rádio que transmite nossas sessões cumprimentar também o Pedro Garcia do Jornal Gazeta que os demais nós já havíamos cumprimentado com a palavra vereador Leonel Garibaldi Boa tarde senhor presidente boa tarde estimados colegas vereadores colegas vereadoras boa tarde também a comunidade que nos assiste e bem como aos profissionais da da mídia tradicional que estão aqui presentes hoje é uma satisfação enorme recebê-los também bom temos então 21 projetos hoje em uma reunião extraordinária que vão a votação e de pronto eu gostaria até para mim que é o primeiro ano de mandato logo que eu me deparei com os 21 projetos em que a gente teve que fazer análise em 3 dias que isso foi estabelecido na segunda-feira eu já logo me remeti também a situação da própria segunda-feira em que nós tivemos em torno de 26 27 projetos votados então são em torno de 48 49 projetos que teve de produção legislativa durante nesse período aqui da última semana que estamos aqui atuando na Câmara de Vereadores e faz mais ou menos uma comparação aí de uns 3 meses de trabalho resolvidos em uma semana então para mim é bastante causa uma certa estranheza termos que fazer essas análises no último período do ano e de importantes projetos são excelentes projetos que hoje nós temos em volta e certamente se deve muito também suponho eu a questão orçamentária que se faz essas adequações mais ao final do ano suponho eu que seja esse um dos motivos mas causa estranheza e por isso estou trazendo aqui vereador Leonel houve um entendimento do presidente Hilário Keller a pedido dos vereadores para que também programassem o seu recesso que as sessões encerrassem no dia de hoje e retornassem apenas na segunda quinzena de janeiro por isso que esse pacote de projetos que claro vai demandar um esforço para essa análise mas foi também visando essa adequação para que não tivesse sessão extraordinária por exemplo entre Natal e Ano Novo como nós já tivemos aqui dia 30 ao 31 tendo que aprovar um orçamento então foi para facilitar o deslocamento e o trabalho dos vereadores perfeito mas voltando aos projetos especificamente fizemos sim um grande esforço um esforço hercúleo que eu chamo até para fazer a boa análise desses projetos temos projetos aqui sobretudo da questão orçamentária do município que trata da lei de orçamento anual que esse sim foi amplamente debatido em audiências públicas fazendo jus aquilo que prega a lei de responsabilidade fiscal então estivemos aqui com a presença do vice-prefeito eu sou desbecel secretário de planejamento e que explicou para nós de forma bastante pontual todas as questões do orçamento que está sendo feito então a aprovação do projeto no presente dia e certamente essa análise foi bem feita certamente terá meu voto também a favor aliás todos os projetos aqui hoje terão meu voto a favor mas eu trago aqui sobretudo nessa questão da reflexão de termos pouco tempo para fazer avaliação desses projetos diferente da questão da lei orçamentária anual de 2022 nós temos aqui vários projetos que fazem também aberturas de crédito e repasses do município como por exemplo o projeto de lei 256 que passa cerca de 3 milhões para a secretaria de saúde o projeto de lei 257 que passa 350 mil para também secretaria da saúde temos o projeto de lei 258 que passa acima de 4 milhões para a implantação do distrito industrial 2 temos aqui o projeto de lei 259 que passa cerca de 8 milhões para a secretaria de educação e também temos o projeto de lei 263 que passa 50 mil para as PED e o projeto de lei que passa 260 projeto de lei 265 que passa 150 mil para a associação das entidades recreativas culturais beneficentes e carnavalescas de Santa Cruz do Sul são pela análise que nós fizemos são bons projetos certamente vão contribuir muito para o município mas fica aqui a reflexão mais uma vez de que devemos ter mais tempo para fazer uma análise ainda mais aprofundada então peço bastante consideração nesse sentido trouxe também aqui uma pequena contribuição de dois projetos ao qual eu considero de extrema valia além da desafetação do imóvel que será doado que será doado ao hospital Ananeri que certamente vai contribuir muito para aquela entidade de saúde eu gostaria de fazer referência também a outros dois projetos que são o projeto de lei 260 que já foi muito bem debatido aqui hoje mas eu trago também a minha contribuição que é o que cria o fundo municipal de pavimentação este fundo que foi feito através de sugestão do nosso ainda presidente Hilário Keller e ele trouxe aqui algumas referências daquilo que ele entende também como deve ser posto em prática ao qual ele citou que deveria então de ser cobradas algumas taxas para que depois esse talvez o valor que fosse empregado nessa melhoria de pavimentação nessa pavimentação que fosse feita depois fosse cobrado das pessoas que fosse beneficiadas e depois fosse repassado a este fundo para que então fosse futuramente reutilizado em outras pavimentações ao qual eu discordo desse perfil que eu suponho que também não vai ser o caso da adoção pelo município nós temos aqui neste projeto de lei o artigo 3º que trata justamente de onde vão vir esses recursos e aqui no inciso primeiro nós temos de dotações orçamentárias a eles especificamente destinadas o inciso segundo trata de créditos adicionais pavimentares a eles destinados o inciso terceiro de receita oriunda de convênios entre o poder público municipal e a comunidade talvez aqui poderia haver uma cobrança de taxa suponho que não mas certamente vou estar à disposição para debater sobre isso futuramente então por meio de programas que sejam vinculados à pavimentação e no inciso quarto trata da receita de operações de créditos contratadas junto a instituições financeiras para serviços específicos de pavimentação bom nós já temos aqui no município a cobrança de IPTU nós temos também a cobrança da contribuição de melhoria que serve justamente para a finalidade de quando for feita as pavimentações e no momento que tem então essas pavimentações feitas elas também tem essa cobrança em função da valorização do imóvel então certamente não considero correto haver ainda mais taxas nesse mesmo sentido se já temos já uma digamos dupla oneração do contribuinte não havia porque haver uma terceira no meu entendimento ainda assim acho que é importante pôr esse fundo em funcionamento e terá então meu voto a favor outras considerações queria tecer aqui a respeito do projeto de lei 261 vereador Anel só uma dúvida com relação a dupla oneração o senhor diz da calçamento em parceria mais a contribuição sim se houver não na verdade é um ou outro perfeito já está me trazendo esclarecimento ainda me sinto mais seguro um ou outro perfeito não tem a duplicidade perfeito ou o calçamento é em parceria entendi ou é em contribuição de melhoria ótimo então mais ainda seguro do meu voto a favor agradeço a contribuição outra questão aqui então seria a isenção que recebe a empresa em play uma das justificativas seria em função das complicações do covid em que ela vai ter então um período a maior para fazer essas contribuições tributárias e me faço a reflexão da necessidade que se impõe também de pequenos empreendimentos que passaram por essa mesma situação de ter então esse benefício de se avançar aí o período para que haja essas contribuições tributárias sendo cobradas pelo município certamente existe também a questão de multas que foi aplicadas em função da pandemia que também poderia servir aí algum projeto para anistiar esses empreendedores que sofreram as mazelas da pandemia e ainda poderia estar sendo sofrendo aí algumas consequências aplicadas pelo poder público municipal mas no mais são bons projetos terão meu voto a favor e certamente entendo que no futuro muito próximo nós podemos aqui ampliar esse debate com uma margem maior de tempo para fazer as melhores análises possíveis sobretudo porque projetos que tratam de boas ideias e entendo que aqui nesse plenário tem que ser tratado então nos debates sempre sobre as ideias e fazendo uma pequena referência se esquecer aí os infortunios em função de pessoas muito obrigado comunicação de liderança da bancada do DEM vereador professor Kleber retorna essa tribuna senhor presidente presidente num momento muito importante um momento onde entramos na nossa última sessão do ano nossa última participação como legislador aqui dentro dessa casa legislativa tendo em vista que vamos ter um período de recesso mas muito feliz consigo lembrar no dia 18 de dezembro do ano passado onde tivemos a nossa diplomação aqui nessa casa legislativa aonde entramos no plenarinho e olhei ao meu entorno e eu conseguia ver ali vereadores reeleitos empresários músicos de sucesso filhos de políticos que tiveram uma grande representatividade nessa cidade e de pessoas que realmente tinham uma vida pública e a gente estando ali a gente viu e não caiu a ficha naquele momento por ter conseguido foram cinco eleições senhores foram cinco eleições muito árduas para que a gente conseguisse chegar ao objetivo e cabe a mim nesse momento aqui agradecer a todas as pessoas que acreditaram a todas as pessoas que contribuíram para o nosso mandato e posso dizer que o nosso primeiro mandato foi marcado por inúmeras participações junto a nossa comunidade que beneficiaram várias áreas o esporte a saúde a infraestrutura e principalmente a inclusão social não poderia deixar aqui de mencionar ao meu grupo de gestão e ao meu gabinete meu gabinete Carlos Renato meu muito obrigado a Elusa Asman ao Thiago ao Décio ao Claudio Miro ao Júnior ao Ian ao Guto e ao Odilson nosso gabinete de gestão grupo de gestão que fizemos todas as nossas ações sempre gosto de dizer Carlos Renato que eu não sou apenas o vereador do nosso gabinete nós temos um grupo e ali a gente se decide tudo em conjunto fica aqui o meu agradecimento por poderem chegar aqui hoje neste momento e me dizer o quanto eu me sinto satisfeito de ter vocês como colaboradores estou vivendo um momento muito importante neste mandato onde procurei funcionar como um abrigo das pautas da sociedade estou vivendo um momento na minha vida política onde a maioria das demandas vem das ruas dos bairros e também da vila e principalmente dos setores aos quais eu represento na câmara consegui desenvolver atividades que viessem de várias partes da nossa região contemplando principalmente projetos e requerimentos voltados para melhorias da nossa cidade a gente teve na nossa vida legislativa neste ano de 2021 muito trabalho nessa casa posso dizer aqui tivemos encaminhamos 11 projetos de lei onde deles 4 foram aprovados nós tivemos a aprovação da semana do para-atleta uma semana muito importante para fomento de atividades para o para-desporto de pessoas muitas vezes que não tinham vida dentro dessas atividades criamos o projeto desembarque seguro aonde a partir de 2022 as pessoas que pela parte da noite ficavam muito longe de casa ao desembarcar do transporte público vão ter a possibilidade de ficar mais perto da sua casa causando uma enorme sensação de segurança o que é muito importante para quem é de bairro tivemos uma declaração de utilidade pública para a associação New Boys Santa Cruz Futsal neste intuito de buscar fomento e projetos federais e estaduais e tivemos na última agora a disposição da semana municipal de conscientização sobre o autismo aonde é um projeto muito importante que vem de encontro a tudo aquilo que a gente acredita um público totalmente invisível aonde a gente pretende nessa semana fazer com que este público tenha atividades e que fomente cada vez mais essas ações sempre digo que um ano novo é sinônimo de amor esperança alegria e a gente percebe o quanto a nossa comunidade foi carinhosa com a gente e fica aqui o meu agradecimento especial a todos dentro do legislativo tivemos 62 requerimentos 57 pedidos de informação 57 pedidos de providência 50 indicações e 9 pedidos de informações a gente sabe que o número muitas vezes não quer dizer a qualidade mas a gente tentou levar ao nosso executivo aquilo que realmente a nossa sociedade solicitava então fica aqui o meu agradecimento a todos que contribuíram presidente Lário não poderia deixar aqui de agradecer a gente quando entra aqui como vereador na primeira legislatura a gente acha que a gente vai conseguir mudar o mundo e aqui fica o nosso agradecimento pela sua sensibilidade pela sua atenção pelo seu carinho conosco vereadores novos de primeiro mandato aonde o senhor nos deixou muito tranquilo em todas as ações obrigado por um ano de muito aprendizado e tenho certeza que eu aprendi muito com a vossa excelência fica aqui o meu carinho e o meu respeito a mesa diretora que fez um grande trabalho nesse ano de 2021 ao colega Rodrigo Rabuschi que tenha sucesso nessa nova empreitada tenho certeza que será um grande presidente temos muito ainda que nos espelhar no presidente Lário mas tenho certeza que nós novos nessa casa legislativa vamos conseguir sim chegar ao nível desses grandes tribunos assim como Carlão assim como Alberto Henrique os colegas mais experientes nessa casa legislativa fica aqui o meu muito obrigado Eustor ao legislativo e ao executivo o senhor como legislador nessa casa me ajudou muito e hoje como vice-presidente do executivo municipal eu tenho certeza e posso dizer sempre fomos muito bem atendidos meu muito obrigado Eustor prefeito Helena e a todos que aqui estão uma ótima tarde a todos na certeza de que vamos ter um 2022 de muito trabalho felicidade a todos comunicação de liderança da bancada do PP vereador Jair Aik saudar o presidente a comunidade que está aqui hoje nos acompanhando e também todos que estão nos assistindo quero aproveitar colegas nessa última sessão do ano de usar esse espaço por mais que temos hoje 21 projetos e aqui vou me fazer valer de uma frase que eu já usei se a oposição hoje já disse que vai votar a favor em todos é mais uma prova de que esse governo foi bastante produtivo ao longo do ano e vai encerrar esse ano da melhor maneira possível então eu não tenho que ficar aqui novamente falando sobre os projetos apresentados colega Leonel dizia realmente foram bastante projetos de segunda para cá já na sessão de segunda e hoje ainda mais mas temos certeza que como vereadores pelo qual nós fomos e estamos aqui faz parte do nosso do nosso dia a dia mas eu não posso deixar de passar uma outra frase que eu usei muito aqui durante esse ano sem fazer juízo de valor quero aqui parabenizar a fala do vereador e colega Carlão é e em respeito ao Felipe quando hoje aqui falou é sobre o nosso presidente eu vou usar a frase que eu sempre digo nessas horas o que meu avô já me ensinou lá em Boa Vista que devêssemos respeitar os pais os professores os mais velhos e principalmente as autoridades e Carlão quero aqui endossar todas as suas palavras assim como nós estamos aqui porque alguém confiou em nós e nos dá esse direito de aqui estar seja quem for o partido seja quem for o nome da pessoa que no ano que vem vencer as eleições para presidente ele terá o meu respeito obviamente como cidadão eu tenho as minhas preferências e para as pessoas que tem dificuldade de aceitar o desejo da maioria eu sempre digo olhem tudo ao redor hoje para falar do nosso presidente eu teria uma instituição a falar olhemos para o STF e aqui temos vários advogados jurídico da casa jurídico da prefeitura enfim que sabem muito mais de leis do que eu mas tenho certeza de uma coisa não estão usando a lei quando eles se posicionam então aproveitar também aqui e agradecer a todos os colegas pela parceria do ano assim como disse o vereador Kleber nós debutantes aqui nessa casa não sou filho de político não vivia a política diariamente mas a gente procurou sempre estar presente na sociedade e aqui aos mais experientes da casa meu muito obrigado mas de uma maneira muito especial a comunidade que me prendou me permitiu aqui estar durante esse ano de 2021 esperamos e sempre estivemos dispostos a colaborar com ela e retribuir da melhor forma possível e esse abraço eu estendo a todos os servidores da casa também mas a nossa população boas festas de fim de ano e dizer que esse vereador continuará disposto para os próximos anos aí a estar sempre servindo a comunidade obrigado colegas e obrigado comunidade passaremos então ao processo de votação pedimos aos vereadores que tomem seus assentos para que possamos votar os projetos da ordem do dia também também temos previsão de após o encerramento dessa sessão teremos uma sessão especial para escolher a nova mesa diretora para o ano de 2022 então tão logo encerrada essa sessão as votações nós faremos uma breve pausa e iniciaremos essa sessão especial em votação o projeto de lei 246 e 2021 que autoriza a contratação de três técnicos de enfermagem projeto de autoria do poder executivo em votação aprovado por unanimidade em votação o projeto de lei 247 e 2021 que autoriza a contratação de dois professores projeto de autoria do poder executivo em votação aprovado por unanimidade em votação o projeto de lei 248 e 2021 que revoga a lei 8.753 de 2021 que desafeta e aliena o imó localizado em linha Vitorino Monteiro projeto de autoria do poder executivo em votação aprovado por unanimidade em votação o projeto de lei 249 e 2021 que concede o uso de imóvel localizado em linha Santa Cruz a associação santacruzense de rádio amadores ASCA projeto de autoria do poder executivo em votação aprovado aprovado por unanimidade por unanimidade em votação o projeto de lei 250 e 2021 que cede o uso do ginásio esportes da escola municipal de ensino fundamental Cristiano Schmidt ao círculo de pais e mestres dessa escola também projeto de autoria do poder executivo em votação aprovado por unanimidade em votação o projeto de lei 251 e 2021 que cede o uso do ginásio esportes de linha pinheiral associação esportiva e recreativa pinheiral projeto de autoria do poder executivo em votação aprovado por unanimidade em votação o projeto 252 e 2021 que prerroga o contrato de trabalho da servidora Aline da Silva projeto de autoria do poder executivo em votação aprovado por unanimidade em votação o projeto de lei 253 e 2021 que autoriza a contratação de dois agentes de combate a endemias projeto de autoria do poder executivo em votação aprovado por unanimidade em votação o projeto de lei 254 e 2021 que aprova o calendário de eventos do município projeto de autoria do poder executivo em votação aprovado por unanimidade em votação o projeto de lei 255 e 2021 que autoriza desafetar e doar imóvel ao hospital ananere projeto de autoria do poder executivo em votação aprovado por unanimidade em votação o projeto de lei 256 e 2021 que abre crédito especial no montante de 2 milhões de 3 milhões e 985 e 985 e 985 e 766 reais e 73 centavos para custear despesas da secretaria da saúde e autoria do poder executivo em votação aprovado por unanimidade em votação o projeto de lei 257 e 2021 que abre crédito especial no montante de 350 mil reais para custear despesas da secretaria da saúde de autoria do poder executivo em votação aprovado por unanimidade em votação o projeto de lei 258 e 2021 que abre crédito adicional no montante de 4 milhões 112 mil 712 reais para aquisição de lotes e implantação do distrito industrial 2 projeto de autoria do executivo em votação aprovado por unanimidade em votação o projeto de lei 259 e 2021 que abre crédito suplementar no montante de 7 milhões 960 mil 874 reais e 7 centavos para custear despesas da secretaria da educação projeto de autoria do poder executivo em votação aprovado por unanimidade em votação o projeto de lei 260 e 2021 que cria o fundo municipal de pavimentação projeto de autoria do executivo em votação aprovado por unanimidade em votação o projeto de lei 261 e 2021 que altera a lei 8099 de 2018 que concede isenção à empresa em play participações societárias limitada projeto de autoria do poder executivo em votação aprovado por unanimidade em votação o projeto de lei 262 e 2021 que cria o programa de incentivo a implantação de cisternas no meio rural projeto de autoria do poder executivo em votação aprovado por unanimidade em votação o projeto de lei 263 e 2021 que abre crédito especial no montante de 50 mil reais a serem repassados para a associação santacruzense de pessoas com deficiência física asped de autoria do poder executivo em votação aprovado por unanimidade em votação o projeto de lei 264 e 2021 que institui o plano municipal de cultura projeto de autoria do poder executivo em votação aprovado por unanimidade em votação o projeto de lei 264 e 2021 esse já foi aliás projeto de lei 265 e 2021 autoriza o repasse de 150 mil 880 reais a serem repassados a associação das entidades recreativas culturais beneficentes e carnavalescas de Santa Cruz do Sul encaminhamento de votação senhor presidente encaminhamento de votação da bancada do DEM vereador Kleber por ser bem breve senhor presidente vou fazer daqui se o senhor me permite eu não poderia deixar neste momento a gente que é de bairro gosta de carnaval eu não posso deixar de elogiar a prefeita Helena Hermani Santa Cruz do Sul há muito tempo não tem carnaval num momento difícil em Santa Cruz do Sul onde passamos por uma pandemia e o nosso executivo municipal vem ao encontro do bairro das atividades culturais fazer uma ação de poder potencializar o carnaval em Santa Cruz do Sul então fica aqui toda a minha admiração respeito e eu acho senhores uma salva de palmas para a nossa prefeita por olhar para o carnaval como nunca foi olhado ok está em votação o projeto de lei 265 e 2021 aprovado por unanimidade em votação o projeto de lei 266 e 2021 que orça a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2022 projeto de autoria do poder executivo encaminhamento de votação presidente encaminhamento de votação do líder governo vereador Henrique Hermani presidente colegas vereadores retornando aqui a esta tribuna eu já disse aqui em outras oportunidades que governar é eleger prioridades e o que se verifica pelo quadro comparativo da despesa pelo resumo da planilha orçamentária que nós temos nos anexos ao projeto de orçamento é um olhar do governo efetivamente para atender a população eu chamo atenção o seguinte entre as despesas fixadas para 2021 comparando com 2022 nós temos redução de orçamento no gabinete da prefeita redução de orçamento no gabinete do vice-prefeito redução de orçamento na secretaria da administração redução de orçamento na procuradoria ou valor igual vejam que nas secretarias meio nas atividades meio está se enxugando a máquina pública está se fazendo gestão está reduzindo a despesa mesmo com a previsão de orçamento maior de correção através de índice inflacionário que sempre há de um ano para o outro mas aonde estão os quase 90 milhões vereador Gércio Estrevisan estão justamente nas secretarias e nas áreas fim do governo a secretaria de obras e infraestrutura de 45 milhões de reais passa a ter uma dotação orçamentária de 61 milhões de reais a secretaria de segurança de 29 milhões para 32 milhões a educação de 130 milhões para 150 milhões a saúde de 194 para 209 milhões a habitação e esporte embora houve a fusão de duas áreas de 19 milhões para 42 milhões a agricultura de 8 para 11 milhões e o meio ambiente de 22 milhões para 32 milhões de reais esse é o olhar dessa gestão de se enxugar recursos onde dá para enxugar reduzir o custeio da máquina pública as secretarias de meio para colocar na atividade fim daquilo que vai fazer diferença em realizações em obras na área da saúde da educação de infraestrutura de segurança ali estão os recursos a mais do orçamento então eu fico feliz em votar esse orçamento otimista para 2022 que nós vamos ter ainda um ano de mais realizações do que foi o ano de 2021 por isso o nosso encaminhamento de voto da bancada do progressistas da liderança do governo pela aprovação e aprovação com louvor e com mérito do orçamento que nós estamos analisando na tarde de hoje está em votação então o projeto de lei 266 de 2021 que orça receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2022 em votação aprovado por unanimidade encerrada comunicação de liderança do governo presidente comunicação de liderança do líder do governo diretor Henrique Hermano não está desligado só retomo o meu tempo aí me cortaram a tribuna hoje colegas vereadores presidente assessoria dessa casa as pessoas que nos assistem aqui que estão presentes a reunião eu quero rapidamente abordar alguns temas importantes nesse espaço que ainda resta visto que a eleição a reunião logo mais vai ser apenas para a eleição da mesa diretor mas dizer que nós tivemos um anúncio importante nessa semana da volta do atendimento presencial do IP saúde em Santa Cruz do Sul mais do que valorizar quem já tem o plano de assistência servidores do estado também prepara o caminho para que o município logo mais possa firmar o seu convênio com os servidores municipais visto que nós teremos servidor destacado para esse atendimento terminal de atendimento muitas pessoas de idade profissionais professores aposentados daqui um pouco profissionais aposentados não tem um computador em casa vão ter ali um computador para fazer o seu encaminhamento daquilo que o IP já tem hoje disponível nas plataformas eletrônicas porque a tecnologia ela agrega muito mas a tecnologia não substitui o ser humano e não substitui o atendimento humanizado e o atendimento humanizado é seguramente doutor Felipe grande parte do tratamento na saúde então é um grande avanço a gente ter novamente o atendimento presencial fiquei feliz também com a notícia que li há pouco durante a reunião de que as nossas cobranças aqui surtiram efeitos surtiram resultado e que as obras da estação de tratamento de água de Santa Cruz do Sul terão finalmente o seu início essa obra que tinha um contrato assinado lá em outubro a licença o contrato em julho a licença ambiental em outubro mas que nós levantávamos aqui o porquê essa obra não tinha começado então agora com a nossa denúncia aqui vamos dizer o nosso alerta na tribuna da câmara as obras rapidamente se iniciam mostrando que possivelmente tivemos sim uma retaliação porque nada de novo aconteceu a não ser a vontade de dizer começa a obra então eu quero aqui agradecer ao superintendente Epsen da Corsan que trouxe essa notícia boa para Santa Cruz de que nós teremos enfim então o início da obra da estação de tratamento e quero aqui também destacar aos colegas vereadores a todas as bancadas especialmente o vereador Rodrigo que logo mais deve estar apresentando seu nome a presidência da câmara de vereadores que nós hoje aqui estamos fazendo história em Santa Cruz O acordo que nós firmamos presidente Hilário colegas vereadores ele é inédito prevendo um rodízio na presidência entre as maiores bancadas iniciando pelo PP agora a presidência do PTB depois o Republicanos o PSDB fechando o quarto ano o PSD entendendo a importância deste ato sendo sensível abrindo mão da presidência para fechar o acordo e colocando o nome à disposição duas vezes como vice-presidente e dizer que esse momento apesar de já ter ocorrido uma eleição aqui por unanimidade nós esperamos que assim seja e eu vou mais uma vez vereador Alberto pedir encarecidamente que vote junto sei que o senhor tem essa intenção ele é diferente lá da década de 80 porque lá nós tivemos um mandato tampão foi um presidente eleito para um um mandato temporário hoje se me não me trai a memória Guido vai ser a primeira vez que esse legislativo vai eleger ou pelo menos nos tempos mais modernos um presidente por unanimidade e um presidente de bancada da oposição o que mostra maturidade política mostra que para ter maturidade política não é preciso ter idade mas sim pensar a boa política as boas práticas nós já tivemos aqui num passado não muito distante acordos espúrios para se eleger presidente viradas de mesa enfim tudo que a história aqui já mostrou e hoje nós estamos resgatando a dignidade do poder legislativo resgatando a dignidade da política santacruzense em fazer um acordo que mostra muita maturidade muito entendimento do que a sociedade espera da política e nós temos que começar a fazer a boa política aqui dentro da Câmara de Vereadores aqui por Santa Cruz não adianta aqui falar a favor do Bolsonaro contra o Bolsonaro vamos fazer a nossa parte e a nossa parte é com as nossas ações aqui dentro da Câmara de Vereadores se política colegas não é romance como eu já ouvi uma frase há poucos dias também não precisa ser um cenário de guerra então parabéns a todos os colegas vereadores pelo ato que nós vamos ter logo mais e que tu seja Rodrigo muito feliz na tua presidência conte conosco agradecemos Hilário a tua disponibilidade pelo nosso partido pelo Progressistas em ocupar a presidência representando o nosso partido representando a todos os vereadores aqui conduzindo muito bem o Poder Legislativo sendo magistrado muitas vezes como tu mesmo referiste aqui mas sempre agindo com isenção não trazendo a política partidária para a mesa diretora da Câmara mas sim defendendo o Poder Legislativo parabéns Rodrigo parabéns sucesso a todos que vão estar aí logo mais à frente da nova composição da nominata da mesa da Câmara de Vereadores obrigado não havendo mais então nenhuma manifestação nós vamos encerrar essa reunião já convocando os senhores vereadores para dentro de três a cinco minutos no máximo né a gente retornar para a reunião especial queremos novamente reiterar o nosso agradecimento a todos os vereadores que colaboraram nesse ano em que a gente esteve à frente aos meus colegas da mesa diretora vereador Lissério Ares nosso vice-presidente o Géas Trevesan nosso primeiro secretário e o Daito nosso segundo secretário a colaboração de todos os vereadores as bancadas enfim os gabinetes né e acredito que cumprimos com a nossa missão e certamente estaríamos passando né Rodrigo queremos desejar a sorte estar também ao lado né naquilo que for possível a gente colaborar a casa tem uma equipe excelente que permanece vai ficar à tua disposição né então temos pessoas experientes aí a partir do Sérgio Guido enfim a todos que trabalham na parte administrativa enfim é um grupo realmente de grande qualidade né e que eu tenho reiterado onde eu vou né enquanto algumas câmeras do nosso tamanho tem 150 200 funcionários veadora Bruna nós aqui tocamos a câmera com mais ou menos 15 funcionários e de forma muito competente e de forma transparente e isso graças a esse a qualidade de pessoal também claro de equipamentos enfim mas temos aqui um grupo de muita qualidade e eu tenho certeza que o próximo comando não terá dificuldades em preservar esse serviço e manter a qualidade que a nossa comunidade merece enfim muito obrigado a todos e declaro encerrada a presente reunião e aí e aí e aí Obrigado.